Que mesmo não merecendo, sempre me aceita De volta a tua presença, de volta a tua vontade Ao povo do pai, eu quero estar contigo Tu és o melhor amigo, sem ti eu não vivo Tu és tão maravilhoso Que mesmo não merecendo, sempre me aceita Tu és tão maravilhoso Que mesmo não merecendo, sempre me aceita Deus, como fui ingrata, deveria te adorar Pois tu me escolheste Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me elegeu Me fez teu filho Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me elegeu Me fez teu filho Tu és tão maravilhoso Que mesmo não merecendo, sempre me aceita Tu és tão maravilhoso Que mesmo não merecendo, sempre me aceita De volta a tua presença, de volta a tua vontade Ao povo do pai, eu quero estar contigo Tu és tão maravilhoso Tu és o melhor amigo, sem ti eu não vivo Tu és tão maravilhoso Que mesmo não merecendo, sempre me aceita Tu és tão maravilhoso Que mesmo não merecendo, sempre me aceita Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Oi, tudo bom? Deus abençoe, viu? Amém Tá aí, tá aí, tá aí Tá vindo aí Vamos para o pessoal do Londres Eles vão descer ali cantando Por que que Rubens não veio? E aí, pelado, como é que você tá? Tudo bom? Vira pra ele, amor Vai para a fila, para a fila, para a fila, para a fila Vai comer o seu, vai entregar comida Adriano, me dê aí Olha o pessoal de São Paulo, olha A pão da vida de São Paulo, capital Chico Chagas Olha, só tem pra se cair, olha Olha, não é, Chico Chagas Entendeu? Eu não posso pegar, não, que eu perco Depois você me dá Depois, agora não pode, porque eu tô filmando Chico Chagas, olha aí A bênção, a barba A bondade de Deus A bondade de Deus A bondade de Deus Eu sou do tempo Eu sou do tempo Eu sou do tempo Tu és tão Tão bom Eu vou, viu Pagar minhas condas, deixar tudo em dia aí Para o pessoal, para tudo aí Vai ter culpa, vai ter tudo Vai, você ainda é doido Eu tô com fome, viu, pai Deixa ele entrar aqui Eita glória Pastor, vê se ela está entregando o povo aqui Fala ali pra pastora, fala pra ela Pra pastora, fala pra pastora, fala pra pastora A alegria dela está entregando Estou velha, eu tô com fome É você fazer Sim, é, me a outra Isso de Estados Unidos, aqui dos Estados Unidos Arranfa, está suave Sim, vai, tem Vamos ver Vamos, entrega-a ela aqui, olha Desculpequiera Vamos, entrega-a ela aqui Olha pra esses aqui, mas não é só esse não, tem mais duas praças aí que a gente passa, é, mais duas praças É, vai entregar uns docinhos pra eles, pronto Docinho aí, olha aqui a sobremesazinha, olha As sobremesas que a irmã Fabiana trouxe de Recife, mais a mãe dela, olha Tá vendo? Docinho Abri em dezembro agora, já foi inaugurada Agora em dezembro, pronto, já sai a ilha aqui, já sai, olha, a ilha aqui, olha Obrigado, é Luciano, Feliz Natal, boa noite também Com Deus, Deus abençoe Sobremesazinha que a irmã Fabiana trouxe, mais a mãe dela, glória a Deus Amor, era melhor entregar a sobremesa já Deve fazer uma entrega pra eles na fila? Fazer assim É É Eu faço Deus, pede-me É Deus Realiza a nossa esposa É Deus, pastor Eu fazia essa obra e hoje eu tô Mas vai fazer de novo Eu, no nome de Jesus Com seus dois filhos Eu creio Mateus É, Mateus, meu esposo Zé Carlos Mateus tem um chamado Eu creio Mateus fez com ele desde o vento É, exatamente Ei, ei, Rose Pastor Chico, depois eu quero que o pastor olhe pelos meus filhos também, tá? Tá, mas deixa pra... É, porque aqui tá muito tumultuado, viu? Mas a gente ora, não tem problema não Deus abençoe, viu? Acontece Não, não posso levar não, que eu perco Se eu levar, eu perco Qualquer papel que você me dá aqui, eu perco Cada movimento hoje, tá uma festa da igreja, muita correria Esse é segunda-feira pra gente ver É, é, viu? Vou pagar tudo Ô, Nânia, tem que ficar lá na sexta-feira Na sexta-feira eu adoeci e não pedi Como é que eu faço? Outra hora nós vamos marcar outro dia pra vocês ir Porque foi pouca gente, vamos levar mais, viu? Vale ir pro outro lado ali Tá aqui, ó Tá aqui, ó Meu pastor, eu tava vendo as minhas irmãs Que não queria nem só é que eu falasse de crente na casa dela Tá ali entregando as comidas aos moradores de rua, meu pastor Ela... Quando eu chegava lá, ela dizia, lá vem E tá ali, ó, toda quebrantada Ó, Jesus Cristo, ó ela aí, ó Aqui não queria saber de crente Aqui não queria saber de crente É por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Jesus é irresistível Meu pastor, tá vendo esse óculos aqui? Quando eu fui pra Israel Eu peguei um óculos dela emprestado que eu não tinha, de sol Lá no mar morto, eu perdi o óculos dela Aí a menina procurando, nós mergulhava e o óculos afundou Eu com essa gordura todinha, eu mergulhava e o óculos afundou, pastor Aí todo mundo procurando, eu disse Dá, eu tô boiando e esse óculos afundou Deus tá fazendo alguma coisa Morreu a velha Valdemícia aqui hoje No outro dia, meu pastor, eu não sabia o que eu tava profetizando No outro dia a gente foi pro túmulo de Lázaro Quando estava lá louvando ressuscita Na lojinha de frente eu vi o óculos Aí o senhor, vai comprar o óculos pra ela Aí eu fui lá e comprei o óculos, esse aqui Aí eu falei, eu vou comprar esse óculos Porque aqui, sai pra fora, Valdemícia, tu ressuscita hoje Eita glória Meu pastor, eu entreguei a ela, ela disse Pra que você comprou óculos de leite? Quem não comprou pra você? Eu falei, não Porque Deus mandou eu comprar aqui Vai lhe dar a visão de águia Primeiro culto da pão da vida, ela aceitou Jesus em São Paulo Eita glória Primeiro patrismo desse, a primeira patrismo ela estava E hoje, a primeira vez que eu vim pra Mossoró Ela veio mais eu Deixa eu ver como é que tá aqui Deixa eu ver aqui Vamos pro ônibus, vamos pro ônibus Que a gente vai lá pra outra praça Vamos fazer o seguinte Se sobrar, a gente volta aqui Porque senão falta lá na frente Sobre aquele negócio que eu falei do senhor Sobre a bolsa Você não foi pra festa lá? Eu vim pra cá, o senhor disse que era aqui Ah, pois o ônibus esperou foi muito Aí passou aqui, passou lá Mas a sua bolsa tá guardada, não me preocupo não Vamos pro ônibus Deus é grande Pronto Deus te chamou pra uma obra de muito amor Aleluia Pra você amar, verdadeira Chico Vamos deixar o homem continuar Que o homem vai embora também Deixa o homem continuar e vamos pra casa Olha como é que você tá Vamos O homem não vai continuar não Vai não, eles vão parar aqui A minha já vai parar É? Não tá certo Pronto, tá bom Mas eu vou continuar até a praça ali Pai Santo, Deus amado Consagro esta água a ti, Deus A água é símbolo do teu Santo Espírito Nós consagramos esta água E pedimos que o Senhor a santifique com teu poder, Deus Derrama a tua unção sobre ela Que seja uma água Que será usada para a glória do teu nome Para curar, fazer milagres e maravilhas Eu já agradeço Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe Viu? Vamos seguir Vamos seguir Santo, santo, anjos o adoram no céu Louvam o seu nome, grande é o Emmanuel Digno de louvor, soberano, grande Deus Nós te adoramos para sempre, meu Deus Tu és quem domina toda a criação Formaste o universo com tua perfeição És o adorado Deus, o grande Senhor Sua é a glória, o grande é o Senhor Santo, ver sublime e eterno é o Senhor Justo, invencível, infalível, Deus de amor A terra cabe dentro da sua mão, sua glória ilumina o céu Ilumina o céu Ordena e todos o obedecem, é o grande Emmanuel Rocha inabalável, o autor da salvação É o esperado, o desejado das nações O Deus que tudo faz, quando Ele é o reino, Ele é capaz Se Ele falou, você pode esperar Quando Ele quer agir, Ele é um homem pra impedir Quando Ele fala o milagre, acontece hoje aqui O templo está cheio da sua glória, eu sinto o Senhor aqui É inexplicável, corre em eixo, Ele é real Grande guerreiro nas batalhas, Ele é um grande general Rei absoluto, sou o trono, Santo é o Senhor Quando Ele quer agir, Ele é um homem pra impedir Quando Ele fala o milagre, acontece hoje aqui O templo está cheio da sua glória, o templo está cheio da sua glória, eu sinto o Senhor aqui É inexplicável, corre em este Deus, Ele é real Grande guerreiro nas batalhas, Ele é um grande general Rei absoluto, sou o trono, Santo é o Senhor 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 É tão bom estar com você, ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio, descobri como é bom Eu tenho sempre um amigo Rádio Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar Renovando a energia, trocando emoções Trazendo de volta alegria em nossos corações A qualquer hora do dia, seja qual for a sua Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida, Som da Vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será sua melhor companhia Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida, Som da Vida A primeira A primeira em seu coração Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo de Jesus Povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo Povo cheio do Espírito Santo A paz do Senhor Jesus Cristo Povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Povo Santo Hoje é dia 5 de dezembro de 2023 Estamos ao vivo Agora são 10 horas mais 55 minutinhos E a partir de agora Está no ar Mais um culto no seu lar A direção geral é do Espírito Santo Apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora do Jesus É lindo Lindo Lindo, 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 lindo Bom dia, pastor, pai do Senhor Bom dia, povo santo Bom dia, povo de Deus Povo amado do Senhor Jesus Deus nos abençoe em Cristo A paz do Senhor Que a paz que excede todo entendimento Somos gratos a Deus Porque é mais uma oportunidade Que o Senhor reúne o seu povo E nesta comunhão A gente exalga o nome santo do Senhor A gente adora Ele E anuncia as maravilhas Que somente Ele faz Seja bem-vindo ao culto no lar Não perde tempo Porque você é canal de bênção Compartilha aí esse link Envia e abençoa mais vidas Muito bem, amados, queridos de Deus Vamos orar agora Vamos pedir a direção do Espírito Santo Para o nosso culto Igreja, ore comigo e com a pastora Ângela Santo Pai, eterno e poderoso Deus Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Louvamos o Teu nome e agradecemos Por mais esta oportunidade De estarmos aqui na Tua presença, Deus Todos nós que estamos aqui Sabemos que este encontro Foi marcado no céu Na Tua agenda, Jesus E nós agradecemos, Deus Pela missão que o Senhor nos dá A missão de sermos adoradores Que Te adoram em Espírito E em verdade, Pai Paizinho querido, Deus amado Pedimos a Tua bênção E a Tua direção para este culto no lar Porque nós sabemos, Pai Como é importante este culto para tantas pessoas Que venha aqui nesta fonte Beber, saciar a Sua sede Venha aqui receber do Teu trono Do Teu Santo Espírito A direção para as Suas vidas Deus Nós louvamos o Teu nome e agradecemos Pelas nossas moderadoras e moderadores Senhor, por cada uma das nossas ovelhinhas Teus filhos e filhas Que fazem parte desta igreja Família Pão da Vida A igreja, Deus, que nasceu no Teu coração Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe Recompense poderosamente Os dizimistas e ofertantes desta obra Teus filhos e filhas Que com tanto amor no coração Mantenha a Tua obra avançando, crescendo Ganhando almas para o Teu reino Arrebanhando o Teu rebanho Para o grande arrebatamento final Abençoa, meu Deus, poderosamente Em todas as áreas da vida Os que congregam conosco A distância de perto Os que são Pão da Vida a distância Toda a família Pão da Vida Pai, eu Te peço Que o Senhor atenda as orações Dos que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Abençoa os meu Deus poderosamente No nome santo, maravilhoso, eterno e poderoso Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém, igreja Amém A igreja que nasceu para vencer É A igreja que sabe que Deus é poderoso A igreja que glorifica A igreja que exalta Eita a igreja A igreja do arrebatamento Bora na glória Vamos adorar É tempo de vencer É tempo de vencer Querida Dejane Seja bem-vinda Deus te abençoe Daniela Almeida Fabiana Maria Bora povo de Deus É tempo de vencer Valeu pastora Nossas camisas Tá parecida hoje Quem vai tomar o cafezinho Da pastora Jossanete O café mais delicioso do Brasil Ó Lila Alineza Cadê você Cida Oliveira Bom dia Salete Seja bem-vinda Luciane Querida Cléia Paz do Senhor Jiquinha Saia Mocinara Carneiro Deus abençoe você Moderadora Do canal do pastor E profeta Chico Chagas André Atuti Jossanete Elis Regina Pastora Essa aqui é É Uma ovelhinha Que a pastora Jossanete Ganhou Linda demais Parece muito com a senhora Pastora Ainda mais tá dando A linguinha aqui Olha a linguinha ali fora Eu acho que essa foi Da irmã Terezinha Cic Foi Acho que foi Foi irmã Terezinha Cic Que trouxe da Suíça Olha aí Oi irmã Terezinha A ovelhinha Das ovelhinhas Pretinhas Moreninhas O abraço carinhoso Do pastor Chico Chagas Da pastora Ela tem um ciúme Dessa ovelha Você precisa ver É Menina Ela não quer que Que tem toque Quem foi que disse Teve um dia Que o pastor Gabriel Tava aqui participando Era o tempo todo Pegando as ovelhinhas Pegando as ovelhinhas Daqui a pouco O pastor Chico Chagas Pegou as ovelhinhas Vem pra cá Tá bom Tá tocando demais Tá mexendo demais Eita glória Um abraço Cheio do Espírito Santo Que fica a botaninha Porque a gente tem que cuidar Que Jesus deu pra nós Olha um beijo Um abraço Cheio do Espírito Santo Nas nossas ovelhinhas Nas vovozinhas As vovozinhas Da pão da vida Beijo na tabeixa Na bochecha Na bisavó Na tataravó Elas estão gostando É bom demais Tem uma irmã Que disse que a vó Da Eléjica Fica assim Aí eu tô Aí como a gente Quer as ovelhinhas Perto da gente Eu fiquei Gente que adora Um monte de cima Da minha as ovelhinhas Eu tenho nove ovelhinhas Já tenho nove O outro estúdio O outro estúdio Ficou muito bonito Mas essa aqui Aí eu tô pensando Eu levo pra lá Eu deixo lá em casa As ovelhinhas As minhas ovelhinhas Ai gente E nas tataravó Nas bisavó Beijo na cabeça Na bochecha E no coração Eita glória Bora povo de Deus Vamos Vamos Ovelhinha do Senhor Jesus Se sinta abraçado Querido Amado pelo Senhor Oh querida Cátia Natalício Cátia Mônica Maria Socorro Delma Maria Paz do Senhor Jesus Querida Ildis Chega Eva Torres Rosana Isadora Deus abençoe Cada um de vocês Aí Maria Luísa Teixeira Santos Bom dia Pastor Paz do Senhor Pastora Ângela Primeira parte do meu dízimo Com muito amor Que devido com a minha igreja Que Deus abençoe Vocês grandemente Obrigado Querida Maria Luísa Teixeira Santos Deus abençoe A sua vida Bora de Sara Paz do Senhor Jesus Vamos entrar com a mensagem Porque entramos um pouco atrasado A palavra de hoje É a palavra que a pastora Ângela Ama muito né Todos nós amamos Essa palavra do apóstolo Paulo Em Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Quando o apóstolo disse Tudo posso naquele que me fortalece Irmãos Uma palavra dessa Quando vem de um homem Como Paulo Na situação que ele estava Desempenhando o seu ministério Nós temos que aplaudir Que glorificar a Deus Pela vida dele Paulo foi um homem Que enfrentou muitas lutas Lutas terríveis Para poder desempenhar A missão que Deus Confiar a ele E hoje eu quero falar Sobre isso Eu quero fazer uma pergunta Dizendo Que tipo de crente Eu estou sendo Qual é a imagem Que eu estou passando Para as pessoas Da minha família Para os irmãos Da igreja Para as pessoas Na rua Que não são crentes Qual é a imagem Que eu estou passando Vamos falar de Paulo Qual era a imagem Que Paulo passava A primeira coisa Era que as pessoas Naquela época Olhavam para Paulo E diziam Esse cara é doido Esse camarada Não tem juízo Por que irmãos? Porque ele pregava Jesus Cristo Que ninguém conhecia Paulo Chegou na Grécia E foi pregar Jesus Num país Que adorava Milhares de deuses E lá tinha Eles gostavam Tanto de deuses Que tinha Ao Deus desconhecido Tinha um monumento Então ele disse É aqui E começou a pregar Dizendo que Jesus Era aquele Deus desconhecido Mas nos dias atuais E vivemos agora Nós não anunciamos Um Jesus Que ninguém conhece Agnósticos Ateus Incrédulos Todos Conhecem Jesus Já ouviram falar dele Milhares de vezes Mas hoje A melhor maneira De anunciar A Jesus Cristo É com a nossa Vida A melhor maneira De anunciar A Jesus Cristo É com o nosso Exemplo de crente O melhor evangelho Que se prega É o evangelho Do exemplo De que crente Eu estou sendo Como eu estou Me comportando Como é que eu estou Agindo Diante das dificuldades Da vida Irmãos Porque Nós encontramos Crentes Que só sabem Murmurar Eles parecem Que estudaram Na escola Da murmuração Do diabo Aprenderam Só a murmurar Não pode levar Uma topada Ou isso só acontece Comigo Reclamam De tudo E de todos Crentes Que na sua boca Ninguém presta Crentes Que olham Para as pessoas E veem o fracasso E não veem o sucesso Que é Jesus Cristo Que pode salvá-los E mudar A sua situação Ah irmãos Como esse mundo Precisa de crentes Fervorosos Crentes Que olham Para uma situação Difícil E dizem Ah isso é nada Para Deus Isso aí para Deus Não é nada Jesus vai resolver Isso aí já já Crentes Que quando alguém Pergunta como você está Ele nunca diz Que vai mal Crente que agradece Os livramentos Crente como Elis Regina Nossa moderadora Que já falou Deus Ela aceitou Jesus Curou ela Então mãe Como mãe Ficava feliz Porque a mamãe Conhecia Jesus Muito bem Faleceu Crente E ela sabia Que Jesus É o Jesus De todas as religiões Mas ela Ela sofreu Ela sofreu muito Ela trabalhava Numa lanchonete Com o marido Para ganhar o pão De cada dia Passou muitas dificuldades Depois foi ser Professora em sala De aula E no meio Dessa vida Sofrida Começou o ministério De pregação dela Mas qual foi A imagem Que a aparecida Borges Passou para Nossa família Durante todo esse tempo Uma mulher forte Uma mulher determinada Uma mulher Que passava As situações Que passava Mas ninguém Nunca via ela reclamar Se ela chorava Chorava nas madrugadas De oração Se ela chorava Ela buscava Deus Porque ela dizia Deus Eu não quero ajuda Que vem do homem Eu quero ajuda Que pode vir através Do homem Mas tocado Pelo teu coração Pelo mover Do teu santo espírito E ela viveu Milagres maravilhosos E viu a sua família Inteira se converter E se tornar crente Hoje nessa mensagem Eu quero dizer para você Que você tudo pode Naquele que te fortalece Quando Paulo Disse isso aqui Irmãos Paulo estava em Filipos Passando por uma situação Difícil Logo depois Ele foi açoitado Em praça pública E naqueles açoito Paulo não negou O nome de Jesus Estava ele Silas ali Com as costas Descobertas Apanhando de vara A vara romana Cortava Arrancava sangue Depois foram levados E colocados No calabouço A Bíblia é clara Pastor Em dizer que eles foram Colocados na parte de baixo A parte de baixo Era no subsolo Frio Não tinha piso Era um lugar Que não tinha luz Escuro E Paulo ainda foi Acorrentado Naquele lugar E naquele lugar A Bíblia diz Que a meia noite Aleluia Paulo pregava Silas louvava E os presos Que ali estavam Condenados a mortes Começaram a ouvir A voz de Deus Através daqueles homens Paulo sabia Que o sofrimento dele O sofrimento dos Silas Que as humilhações Pelos quais ele estava passando Tinha salvação Em tudo isso Ei crente Você que está me ouvindo A situação que você está passando Não tem salvação Embutida aí Que você não está vendo Tem salvação Às vezes a luta Que você está passando É Deus querendo mostrar Para a tua família Que a tua fé é tão grande Que mesmo na peleja Mesmo na luta Você não desiste Você continua crendo Você continua sabendo Que Deus é Deus E que vai entrar Com providências Na sua vida Glorificamos mais a Deus Na peleja Do que na vitória Se na peleja Fomos fiéis A mão poderosa Do Senhor Vai abalar os alicerces Oh glória Glória a Deus E a palavra Vai dizer Irmãos Que houve um grande Terremoto Deus sacudiu Aquela prisão Soltou As correntes De Paulo De Silas De todos os presos Que ali estavam As cadeias Foram abertas E todos saíram E ainda salvaram O carcereiro E sua família Glórias a Deus Louvado seja No nome de Jesus Entenda Você pode estar Preso A uma situação Você pode estar Preso Às dívidas Preso A um casamento Fracassado Preso Aos filhos Nas drogas A uma vida De adultério Por parte De quem você ama A uma vida De desacerto Preso Aos maus tratos Você pode estar Preso Ao que for Mas o terremoto De Deus Vai mudar Essa história O terremoto Do Senhor Vai quebrar As algemas Vai mudar A tua história Vai te dar Liberdade Para glorificar O nome de Jesus Receba essa palavra No seu coração Com alegria E diga Deus É pra mim Eu estou recebendo E sei que o Senhor Está falando comigo O Senhor está dizendo Deus Que essa luta Não é para a minha morte Mas é para a glória Do teu nome E viva esse momento Que você está vivendo Com alegria E quem você encontrar Da sua família Ou não Diga Está tudo bem Seja um tsunami Uma tsunami Está tudo bem Porque eu creio Que do dia Para a noite Um estalar de dedos O poder de Deus Será manifesto E todos verão A glória de Deus Você sabe o que aconteceu Com Paulo Lá em Filipes As autoridades Que tinham mandado Prender ele Foram pedir perdão A ele E ele saiu Daquela cidade Cabeça erguida Deixando para trás Um rastro De salvação Presos salvos Carcereiros salvos Magistrados salvos E o diabo Que ele tinha derrotado Na vida daquela Mulher adivinha Ficou derrotado Porque na vida Na vida do crente É assim irmãos O crente sai Vitorioso Mas a situação Fica derrotada O crente sai Vencedor Mas essa situação Vai ficar A teus pés Deus vai colocar Debaixo Dos seus pés Para que você Glorifique a Deus Para que você Exalte a Deus Para que todos Vejam Deus Na tua vida É para você mesmo Que Deus está falando Se você está dizendo É para mim Essa palavra É para você É Deus Confortando o teu coração É Deus Dizendo Eu estou vendo Tudo E o que estou Permitindo agora Tu não compreendes Mas compreenderás Mais tarde Quando o poder De Deus For manifesto Todos Reconhecerão Que Deus É na sua vida Recebe o nome De Jesus Pastor Anja Glória a Deus A alegria Do apóstolo Paulo A sua gratidão Pela amizade Dos irmãos Dos santos De Filipe E Paulo E Paulo Estava dizendo Estava dizendo Ele está Ele está Preso Ele está Dizendo Isso aqui Está beneficiando Estou ganhando Almas para Jesus Aleluia O Senhor está me usando Onde eu estou De toda forma O propósito de Deus Vai se cumprir O evangelho Vai avançar E vidas Estão sendo Alcançadas Que é uma carta Em que Paulo Incentiva Os membros da igreja A permanecerem Firmes Unidos Em defesa Da fé E essa Declaração Do apóstolo Nos mostra Especialmente A convicção Que ele tem Do que a presença De Deus Lhe traz Por isso Ele declara Eu sei estar abatido E sei também Ter abundância Em toda maneira Em todas as coisas Estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade Posso todas as coisas Naquele Que me fortalece Aleluia A alegria do cristão A alegria do servo de Deus Não está nas circunstâncias Que o cerca Mas no relacionamento Que nós temos Com Deus Na nossa intimidade Com o nosso Senhor Jesus Porque Pensa comigo O pastor falou há pouco Que Diante de uma situação A irmã viu Que a ação de Deus O mover de Deus O livramento do Senhor Então a sua visão está Bom Isso aconteceu Deus permitiu Mas ele me deu Livramento Nas circunstâncias Ruins A presença de Deus Nos sustenta E o que nos traz Alegria E nos fortalece E nos anima Todos os dias É justamente saber Que nós temos Um companheiro fiel Aleluia Que caminha conosco E que Nos vê Que está conosco Que não nos abandona Que não nos desampara Que não nos deixou sozinhos Na terra dos viventes O Senhor O Senhor é conosco O que o apóstolo Paulo está dizendo É bem Eu estou falando Para vocês Que eu sei passar Por tudo isso Por quê? Porque eu sei Quem é que está comigo Estando com fartura Ou estando Em necessidade Eu sei Eu sei quem é que está comigo Porque de todo jeito Na fartura Quem manda é ele E na necessidade Quem me sustenta é ele De toda forma É o Senhor Ou glória a Deus Assim como nós O apóstolo Paulo Na sua humanidade Tinha as suas fragilidades Mas diante do que nós percebemos Em toda a história Do servo de Deus É que ele poderia Trazer essas declarações E passar pelo que ele passou Por naufrágio Por ser lançado de um penhasco Por ser açoitado Por estar muitas vezes Prisioneiro E ele é incrível Porque a declaração do apóstolo Diante da bondade de Deus E sabendo da fidelidade do Senhor Ele diz Eu sou prisioneira de Cristo Eu só fico Em outras palavras Ele estava dizendo Prisioneira de Cristo Por quê? Porque ele é que permite Eu ficar aqui Se ele não quiser Ele não deixa eu ficar aqui Exatamente De toda forma Eu sou embaixador de Cristo Em prisões Prisioneira de Cristo Aleluia Uma alegria tão grande De servir Que nas coisas Que para o nosso olhar O olhar do mundo É terrível Ele está vendo Uma oportunidade De levar o Senhor Jesus Cristo De fazer o Senhor Jesus Cristo Ser conhecido Sabe? Nessa passagem Que o pastor citou De Atos O que a gente vê? Que ele está lá Numa condição Que muitos Claro A maioria As pessoas Que nós conhecemos Talvez até nós mesmos Nós parássemos Para pensar Se eu estivesse nessa condição Que o apóstolo estava Com Silas Como eu estaria Chorando e dizendo Deus Eu vim fazer a tua obra E o que o Senhor faz? Me deixa aqui? Em tudo dá graça Em tudo compreende Que o Senhor está no controle E o que dentro das prisões O que o apóstolo Paulo vê Bem Essa estrutura física Me segura aqui Agora ela não me impede De alcançar o céu Porque eu tenho intimidade Com aquele que está No trono da glória Aleluia Você entende isso? Que o que Deus está dizendo A circunstância O que está ao teu redor Não pode impedir você De acessar o meu trono Glória a Deus Eu sou Deus ajudador Talvez você esteja aí Deus eu não posso chegar ali Senhor eu não tenho como Sair deste lugar Deus eu estou impedida disso Daquilo Seja por uma circunstância Seja pela falta de recursos Seja porque realmente você Tem que estar aí Mas deixa eu te dizer Isso não impede de você Acessar o trono da glória Nós temos livre acesso Ao nosso Deus Pelo sacrifício santo de Jesus O apóstolo Paulo sabia muito bem disso Me prenderam Me algemaram Mas ele tem tanta certeza Que se Deus não quisesse Não permitisse Aquelas correntes Não poderiam Segurar Mantê-los Ali Porque o Deus Que nós acessamos Através de Jesus Cristo O Senhor ao qual nós temos O seu favor Ele abala as estruturas É assim Irmãos Pode ter o alicerce mais fortificado O que for O Senhor sabe da ordem Para ele Estremecer Ele é o que quebra Todas as correntes Cadeado Ele faz o que ele quiser Porque o poder é dele E é tão incrível E é tão incrível Porque nessa condição De saber Ele abalou as estruturas Todas as Os cadeados Foram quebrados Está aí tudo aberto Paulo está lá Ele não sai desesperado Correndo dizendo Bora todo mundo Porque As cadeias foram abertas Ele está lá Por quê? Porque ele sabe Que quem está no controle Da sua vida Quem está fazendo Tudo aquilo É o Senhor E ele entendeu O propósito de Deus Até naquela circunstância Terrível Então Talvez hoje seja Um dia daquele Para você parar E pensar assim Deus Nessa minha caminhada Com o Senhor Eu já passei tanta coisa A igreja pão da vida Os irmãos Da igreja pão da vida Eles podem testemunhar disso Bem Nós já passamos Por situações De nós estarmos Congregando E dizer Jesus está chegando O dia do aluguel E hoje está tudo bem Glória a Deus Mas por quê? Porque de uma forma Ou de outra O Senhor da obra Que estava conosco Que está conosco Glória a Deus Verdade Talvez hoje seja Aquele dia De você parar Para pensar Em momentos difíceis Que você viveu Em situações Que você realmente Necessitou De chorar E clamar a Deus Daquele jeito No socorro Sabe O gente Deus chegou E você conseguiu Passar Por aquele momento Você conseguiu Superar Essa situação E hoje Está tudo bem Já venceu Mas de toda forma O que você vai parar Daquele dia Era o Senhor comigo E hoje é o Senhor comigo De todo jeito Eu estou bem Por quê? Porque é o Senhor comigo Essa força Esse poder Estar de toda forma Bem Passando por uma situação Ou por outra Passando por necessidade Ou estando em fartura É porque o Senhor É conosco Então lembre disso Deus Eu sei que o Senhor Está aqui comigo Eu sei que o Senhor É fiel na minha vida E é por isso Que eu vou caminhando Porque com o Senhor Eu vou vencendo Era isso que o apóstolo Estava declarando Com o Senhor Eu vou vencendo E eu amo Esse versículo Porque mesmo antes De voltar para Jesus Eu declarava Gente nós não temos noção O quão poderoso é Você declarar A palavra de Deus Eu estava afastada Dos caminhos do Senhor Aos meus 12 anos A gente se afastou E pronto Já estava aqui Em Mossoró E em cada programa De rádio Que eu fazia No secular Lá estava eu declarando Esse versículo No final dos programas Até um dia Olha como isso é poderoso Que você possa declarar isso Todos os dias Da sua vida Eu vou vencer Por quê? Porque o Senhor Está comigo E eu posso passar por isso Deus me fortalece E eu me lembro De uma certa vez Isso Há uns Quase 25 anos Eu acredito Uma Uma menininha Que me acompanhava Na rádio Ela tinha 9 anos Ela morava Aqui no bairro Abolição 4 Aqui em Mossoró E um dia Essa menininha Entrou em contato E ela disse Eu tenho muita vontade De te conhecer Eu fui lá na casa dela Me apresentei Fiz amizade A mãe dela Deixou ela passar um dia Comigo E foi incrível Aprendi muito Com aquela criança E algo que me chamou A atenção naquela criança Foi que ela disse Todos os dias Aqui na minha casa Ângela Eu falo com você O que você diz No final do programa Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Aleluia Nossa Aí aquilo eu entendi Meu Deus Como isso é incrível E mesmo estando afastada Dos caminhos do Senhor Como declarar Essa passagem Essa palavra Sobre as nossas vidas É poderoso Como Deus Me sustentou Em meio a tanto Causa Tantas situações E continua sustentando Então traga a declaração Que é poderosa Sobre a sua vida Declare como um apóstolo Eu sei que eu estou passando por isso Eu sei que eu já passei Por outras coisas Eu sei que eu já estive Em outros momentos Mas de toda forma Tudo posso Naquele que me fortalece Aleluia Eu vou vencendo Com aquele que me fortalece Dia após dia Circunstância Circunstância Sobre circunstância O poder de Deus Está sobre mim O favor do Senhor Me acompanha Amém Deus te abençoe Em Cristo Jesus Eita glória E eu gosto desse hino E eu sei que vocês gostam também Porque é um hino animado Porque é um hino Que fala uma grande verdade Porque é um hino Que diz que nós temos Que o que? Marchar no poder Aí ele vai Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Da glória a crente Bora Louve, adore, glorifique Exalte o nome de Jesus Maria Vaz Aleluia Diga Glória Glória a Deus Todo poderoso Bora Delvina Freire Daqui a pouco O conselho De uma irmã Que está amando muito Mas ela sente Que vive De migalhas De amor Xeofa vai fazer Todo esse povo Alô, grande São Gleis São Brito Todo esse povo Mas já me Alô, pessoal da Copa Gás Pessoal de Erechim No Rio Grande do Sul Ele mesmo já está Ele é o grande general Leão da tribo de Judá Eita glória Esse é o nosso Deus Chega a graça linda Bora em bancar Tia Solões Diana Gêna Luiz É isso Eu quero ver Todo esse povo Marchar no poder Vai compartilhando Vai chamando o povo Se inscreve no canal Dá o seu like Eu quero ver Quero ver Eita Deus Todo esse povo Marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Bora povo de Deus Nossos olhos espirituais Nós iremos contemplar Vários seres celestiais Esta glória Todos eles estão aqui Prontos para batalhar A ordem já foi dada A ordem já foi dada Eu quero ver Quero ver Quando esse povo Alô, Gracela e Nauop Sou Inácio Beijo Alô, Daniela Almeida Quero ver Quero ver Alô, Luciano Oliveira Ana Goretti Délcia Deus abençoe Fala o poder Fala o Jadel Seu pra você Alô, Lilian Bibian Tava que saudade de você Lilian Você sumiu Alô, Rosa Nobre Luciano Oliveira Marta Sobera Paulo e Silas Estavam três Eita Deus Dentro daquela prisão Eita Deus Começaram a louvar De todo seu coração De repente um terremoto Veio naquele lugar Porque o louvor Subiu ao coração Eu quero ver Eu quero ver Quero ver Agora Eu contendo isso O Salicece Sendo abalado Pelo poder de Deus Chega Alô, Stephanie Alcântara Eva Torres Daiane Oliveira Maria Rita Lucas Rodrigues Alô, Renata e Sônia Alô, Irmã Sônia Sábado, volta aí Sábado e domingo Em São Paulo, capital Eu quero ver Quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas a alma vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eita Deus Deus lindo Rádio Pão da Vida Vem de quatro horas Rádio 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 Pão da Vida A rádio do povo de Deus Muito bem, amados, queridos Próximo sábado e domingo Vamos estar em São Paulo, capital Na igreja Pão da Vida Da capital do estado de São Paulo Na rua Doutor Zucchi 550 no bairro Santana Eu, a pastora Joa Sanete E a missionária aparecida O pastor Joadã Com o pastor Henrique Jorge E a pastora Sida Milagres, maravilhas Deus vai fazer naquele lugar Sábado e domingo E a irmã disse Pastor, prometa que na próxima viagem O seu traz sua pulguinha A pastora Ângela Pra pregar aqui Eu disse, pronto Tá prometido, viu Em março A pastora Ângela vai aí Em nome de Jesus Tô prometendo debaixo do sangue do cordeiro Mas sábado e domingo agora Nós vamos estar em São Paulo, capital Eu convido você a estar conosco Vai ser uma festa linda Sábado, 19h30 Domingo, dois cultos Dez da manhã e às dezoito horas Na rua Doutor Zucchi 550, bairro Santana Vai ser bom demais Pra adorar a Deus Glória Eita glória Pessoal, ficou tudo falando, viu Henrique Jorge Pastor Henrique Pastora Aparecida A Igreja Pão da Vida De Mossoró Falou Pastor Chico Pastor Henrique Se deu muito bem em São Paulo Glória a Deus Falei é Tu viu o tamanho da barriga dele Os irmãos falando da barriga do pastor Ficaram olhando pra barriga do pastor O pastor tá cheio de um som Eu digo, tá cheio de um som Eu nem percebi isso, viu Pachorrinho Alô Jussara Fielski Deus abençoe a sua vida Eu quero falar aqui um pouco Sobre um conselho, pastora Que uma irmã Conversou comigo Eu tive que Na hora pedir a Deus sabedoria Porque ela chorava muito E essa irmã me contando A vida dela Dizendo pra mim Pastor Chico Eu Eu tenho um trauma De abandono Eu fui abandonado Pelo meu pai Quando criança E minha mãe Foi morar com a minha avó E durante um certo tempo Ela morou conosco Presta atenção A história da vida dela Ela morou com a gente E passado algum tempo A minha mãe Teve que ir embora Pra trabalhar Porque Nós morávamos Numa cidade muito pequena E não tinha serviço Pra ela E ela tinha Três filhos Eu e mais dois irmãos E ela me deixou Com a minha avó E ela foi embora E nós sentimos Mais uma vez Um abandono muito grande Tínhamos perdido Nosso pai Porque foi embora Depois a nossa mãe Foi embora Foi pra São Paulo Trabalhar Passado dois anos Minha avó faleceu Mais uma vez O abandono Eu me apeguei muito A minha avó Porque todo o amor Que eu tinha A meu pai A minha mãe Eu lancei sobre ela Quando a minha avó Faleceu O meu tio Me pegou Com meus dois irmãos Levou pra casa dele Pastor Um ano e meio depois Ele morreu num acidente E agora estou eu aqui Aos 28 anos de idade Apaixonada Amando um homem Que diz que me ama Mas não fica comigo O tempo todo Às vezes Dorme comigo Às vezes não Ele prefere Ficar no apartamento dele E outro dia Eu estava aqui Pensando Será que eu nasci Pra ser abandonado Meu coração Está se fechando Eu estou começando A ter medo de amar No meu local De trabalho Eu tenho colegas De trabalho Que eu amo Que eu amo demais Eu me apego Muito fácil Às pessoas Mas na mesma hora Que eu me apego Às pessoas Eu já fico Com aquele receio Aquele receio De que Elas possam Me abandonar Porque eu tenho Vivido com o abandono Desde que eu nasci Outro dia Uma amiga minha Disse que eu precisava Fazer uma consulta Uma sessão Uma sessão Com a psicóloga Um psicólogo E eu disse Mas Meu problema Não é um problema De Desvio de caráter Ou um sentimento Que é nocivo a mim Meu problema É um medo Que eu tenho Porque As coisas que aconteceram Me motivam Este medo E eu fui Aconselhar A ela E eu Queria perguntar A vocês Aqui Quem é aqui Que está na live Comigo Com a pastora Ângela Que se apega Muito fácil Às pessoas Porque irmãos Eu acho Que todo crente É assim Eu disse a ela Todo crente É assim O crente Ele Quando ele ama Jesus Cristo Automaticamente Pastor Ele passa a amar Os irmãos Porque Deus Manda a gente Amar Ele se apega À igreja Ele se apega Às irmãos Você veja Que tem crente Que ama O prédio Da igreja Ele se apega Ao prédio Se ele pudesse Morava lá dentro Nós temos Irmãos Aqui assim Né Que gostam De estar Na igreja Então O amor de Deus Que está Em nosso coração Olha a quantidade De gente Dizendo Se apega Fácil Às pessoas Tá vendo aí As irmãs Dizendo Olha aí Irmãs Ela está aqui Ela está aqui Na live A irmã Eu não vou dizer O nome dela Que ela pediu Para não falar Não sei nem porquê Porque não tinha Problema nenhum Falar Mas ela está aqui Se ela disser É sou eu Pastor Estou aqui Né Aí ela se disse Eu pastor E sofro muito Com isso Nós nos apegamos Muito às pessoas E às vezes Você além de se apegar Você rasga seu coração Né Uma coisa é me apegar Uma coisa é eu gostar De uma pessoa E outra coisa é eu gostar Ao ponto de confiar E contar toda a minha vida Para ela Porque nós temos Nós temos a necessidade De desabafar Nós temos a necessidade De falar Das nossas crises Existenciais Das nossas dores É uma verdade Nós temos Todos nós temos Quem não gosta De ter um irmão Amigo Amiga Uma irmã amorosa Que você possa chegar Um pastor Que você possa chegar E contar É por isso irmãos Que o pastor Ele tem que ser Uma caixinha de segredos Quando ele escutar Uma história De uma irmã Acabou-se Morreu Sigilo total Porque pense Da coisa ruim É você contar Uma coisa Muito particular Sua pastora E no outro dia Você vê na boca Do povo As pessoas Estarem comentando Que o pastor Falou aquilo Ou então Você contou Só para o pastor E de repente Tem um ou outro Sabendo Você diz Mas eu só contei Para ele Então ele espalhou Mas eu quero voltar Ao assunto De se apegar Essa irmã Que está aqui Na live conosco Ela disse assim Olha pastor A Paula A Paula Francinete Está dizendo Essa história Parece muito Com a minha vida Essa irmã Ela disse que Quando ela olha Uma pessoa Que a pessoa Sorri para ela Ela já O coração dela Transborda de alegria Porque quando ela Era criança Ela dizia O que mais queria É ver minha mãe Sorrir Depois que a mãe Dela saiu Da casa Da avó dela Ela viu a mãe Três vezes só A mãe Hoje está morando Na Itália Convivendo Com um italiano E ela está morando Aqui em São Paulo No Brasil Namorando Esse rapaz Que ela disse Que já namora Com ele Há muitos anos Mas ele Não fala em casar E o que machuca Ela Porque ele se encontra É aquela explosão De amor Aquela alegria Aquela felicidade E quando ela Pensa que vai Dormir com ele Quando ela pensa Que vai fazer Um café da manhã Para os dois Duas horas Três horas da manhã Ele vai embora Pega o carro E se manda Ela Porque você não espera O dia amanhecer Para tomar café comigo Fica aqui Daqui você já vai Para o trabalho Ela comprou roupas Para ele Ela é bem empregada Comprou roupas Para ele Deixou em casa Ele vestiu Gostou Algumas ele levou Outras ele deixou Mas ela queria Que ele ficasse Saísse Se arrumasse Ela disse Eu sonho com isso Pastor Eu tenho vontade De ver O meu esposo Tomar café da manhã Comigo Arrumadinho Para o amor Vou trabalhar E saímos nós dois Para trabalhar E nos encontrarmos A noite E falarmos disso Mas Às vezes Minhas noites São tão solitárias Que eu fico Às vezes Eu ligo para ele Às vezes eu digo Olha eu não ligo mais Para você Que eu acho Que eu estou lhe incomodando De tanto ligar para você A minha carência É muito grande Quero que você Compreenda Que eu vivo Essa carência Na minha vida Eu tenho necessidade Eu confesso Irmãos Que eu fiquei com dó dela Eu fiquei com dó dela Porque um homem Que tem uma mulher Que deseja ser esposa Ele deve valorizar ela Uma mulher Que quer cuidar De um homem Aquela mulher Que quer cuidar Da roupa Quer cuidar Sabe Do café da manhã Do almoço Do jantar Aquela mulher Que realmente Está atendendo O chamado de Deus Para ser companheira Ajudadora Auxiliadora O homem Que tem uma mulher Dessa Ele tem tudo E tem que valorizar Porque não se engane Não Tem muita mulher Que não quer isso Não Tem muita mulher Que não quer nem saber A história De tomar de conta De cueca De meia furada Tem mulher Que não quer Dormir com homem Nenhum Vá-se embora Entendeu Tem mulher assim também Eu conheço mulheres Que já falaram Para mim Eu amo Mas não suporto Viver ao lado Porque eu sou explosiva Porque eu sou assim Tem mulher de todo jeito Tem pessoa de todo jeito Já o caso dessa não Ela tem a vocação Para esposa E a palavra de Deus Diz que quem tem uma esposa Ganhou de Deus Um grande favor Pastor Um grande favor Olha que Deus Está dizendo assim Eu estou te fazendo um favor Pastora Jó Sandeto Na minha vida Minha pretinha É na minha vida Um grande favor É verdade É um grande favor Na minha vida Eu sei disso Porque quem disse Foi Deus E se Deus falou Está falado Mas aí Pastor O que é que o senhor Acha que eu devo fazer Eu falei Irmãs Não há outra coisa A não ser orar E pedir a Deus Para colocar no coração Desse homem A vontade de ser esposo A vontade de ter uma casa Com uma mulher dentro Me diga uma coisa Uma casa com uma mulher dentro Está completa Não está? E sem ela? Está incompleta Um homem Sem uma mulher do seu lado A vida dele é incompleta Por quê? Porque Deus disse Não é bom que o homem Esteja só Gênesis 2 Deus pega Faz Eva Entregadão E a Bíblia diz Que Deus apresentou ela a ele Então se Deus Na sua sabedoria Criador do homem Viu que não era bom Que ele estivesse só Então ninguém vive bem só Você sabe que aquele sentimento Que você tem de querer ficar só Chama-se solitude A solidão É quando é imposta a você No caso dessa irmã Por exemplo Ela vive solidão Ela ama Às vezes se sente amada Às vezes não Mas sente solidão Por quê? Porque ele vai embora E existe a solitude Que é quando você Quer ficar só Eu quero ficar só Eu acho que Fala sério Pastor eu acho que Solitude Todos nós sentimos Em algum momento Não tem aquele dia Que a gente tem vontade De ficar só? Tem Tem aquele dia Que a gente tem vontade De ficar só Tem ou não tem? Quem passa por isso Que tem dia Que tem vontade De ficar só Bota assim Sim Escreva assim Que é pra Ficar igual a eu Sim pastor A Luziane Silva Botou pastor Eu era assim Tem aquele dia Que você quer ficar só Aquele dia Às vezes Que você está chateado Com alguma situação Da vida Com alguma coisa Que você está vivendo E você diz Eu queria ficar só Aquele dia Que as pessoas Estão falando com você E o seu pensamento Está no mundo da lua A Daniela Almeida Botou É verdade Pastor A Gigliola Lourenço Botou Sim pastor Daniela Almeida A Maria do Carmo Olímpio Todo mundo colocando Sim pastor A Maria de Jesus Botou sempre Pastor Tinha vontade De ficar só Sempre Tem aquele dia Que você quer ficar só E é engraçado Que eu já sei Que é assim Quando eu digo Para a pastora Jossonete Hoje eu queria Estar sozinho Ela disse Sem eu Pode tirar o cavalo Da chuva Sem eu não Ela brinca comigo Mas tem aquele dia Que você diz Eu queria ficar Só eu e Deus E tem aquele dia Que você Às vezes Pensando Fugir de tudo E de todos Você se depara Com uma situação Que você entra Aqui nesse salmo 139 Davi sentiu isso Irmãos Esse salmo É tremendo Davi sentiu A vontade De ficar só Só que ele Descobriu uma coisa Que todos nós sabemos Porque ele nos disse No salmo O que que é Ninguém fica só nunca Por que? Porque aonde você for O DNA de Deus Está presente Vamos ler esse salmo Pastor Esse salmo É tão lindo Eu amo esse salmo E quando Esse salmo Vai dizer Que Deus Nos conhece Sabe o nosso pensar Tem quantos versículos Tem 24 versículos E aí Pastor Salmo 139 É lindo Escuta esse salmo Para você ver Como é lindo Esse salmo Olhe Olhe A via poética Que o Espírito Santo Inspirou Davi A escrever Este salmo Escuta aí Senhor Ou para onde Fugirei Se subir ao céu As trevas As trevas As trevas E a luz São para ti A mesma coisa Pois possuíste O meu interior Entreteceste-me No ventre De minha mãe Eu te louvarei Porque de um modo Terrível e tão maravilhoso Fui formado Maravilhosas São as tuas obras E a minha alma O sabe muito bem Os meus ossos Não te foram Encobertos Quando no oculto Fui formado E entretecido Como nas profundezas Da terra Os teus olhos Viram o meu corpo Ainda em forme E no teu livro Todas essas coisas Foram escritas As quais Iam sendo Dia a dia Formadas Quando nem ainda Uma delas havia E quão preciosas São para mim Ó Deus Os teus pensamentos Quão grande É a soma deles Se o contasse Seriam em maior número Do que a areia Quando acordo Ainda estou contigo Ó Deus Tu matarás De certo o ímpio Apartai-vos Portanto de mim Homem de sangue Pois falam malvadamente Contra ti E os teus inimigos Tomam teu nome em vão Não aborreço eu Ó Senhor Aqueles que te amam Te aborrecem E não me aflige Por causa dos que se levantam Contra ti Aborreço-os com ódio completo Tenho-os por inimigos Sonda-me ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos E vê-se em mim Algum caminho mal E guia-me Pelo caminho eterno É forte né não Esse é o Salmo 139 Tem uma irmã perguntando Qual é o Salmo Rayane e Silva Rayane é o 139 A irmã Josi Botou paz Nossa Compartilha Pastor eu queria Que se eu tirasse Minha dúvida Josi Você pode escrever aqui Qual é a dúvida Para me tirar Para você A Jaqueline Vieira Botou Eu estou precisando Ficar só uns 3 dias A gente passa por isso né Nós passamos por isso Nós sabemos o quanto isso é forte Porque As vezes o nosso sentimento é isso Mas no caso dessa irmã O que eu disse a ela Foi Minha irmã Quando nós Vivemos uma situação E aceitamos a situação Temos que usar de sabedoria Para mudar a situação E uma forma de mudar a situação É você descobrir o que ele mais gosta Uma vez uma irmã passando por isso Lá de Minas Gerais Lá de Barbacena Eu disse a ela Começa a descobrir o que é que ele gosta Para você trazer para dentro do seu apartamento O que ele gosta No apartamento dele E um dia Ela foi no apartamento do namorado E chegou lá Descobriu o que ele gostava de jogar Ela foi Comprou um Equipamento de jogo Do mais moderno Botou No apartamento dela E ele tinha a chave Do apartamento dela E aí Quando foi um dia Ele disse Estou chegando Ela disse Está certa Ela foi e ligou Começou a jogar No No joystick Jogando Quando ele chegou Ele falou Ah Você gosta Você comprou Ele conhecia tudo de jogo Falou o nome do equipamento Que ela me disse Eu não me lembro mais Ele ficou maravilhado Claudinha Fernandes A cantora Está dizendo Eu não gosto de ficar só Pastor Pastor Então assim Quando ele viu aquilo Sabe o que aconteceu? Ele passou três dias No apartamento dela Depois disso Jogando o tempo todo E depois ele confessou A ela Que tinha Eu tinha vergonha De dizer pra você Que gostava de jogar muito Porque eu já sou um adulto Achava que você ia achar Que eu era criança E aí Ela ficava Ela num joystick E ele no outro Pronto O cara foi morar com ela E ela disse Mas homem Eu sofri O tempo todo Era só isso A estratégia Você tem que descobrir O que ele joga O que ele gosta Ele gosta de futebol Você vai assistir o jogo E não faça como a irmã Marília Não Porque a irmã Marília Diz que estava assistindo o jogo Mas o namorado dela Se fingindo que gostava de jogo De futebol E disse Eita Eu amo esse timão aí Esse Grêmio Ele disse Não é um Grêmio não Ele é Botafogo Ela disse Todos eles Botafogo Eles botafogo no povo A gente fica tudo alegre Então assim Você A mulher Ela tem que ser sábia Ao ponto de dizer assim O que você gosta Embora eu não goste Eu compartilho com você Eu estou falando de coisas assim Suaves Como um esporte Uma coisa qualquer Não é verdade? Por exemplo Você vê Nas orlas marítimas Nas praças Muitos casais Correndo junto Pastor Gabriel Vai para a academia Todo dia Mas Isla A esposa dele Quer dizer Ela compartilha com ele Do que ele gosta E ele compartilha com ela Do que ele gosta Então quando você Mesmo você não gostando De certa coisa Quando você começa a fazer Você passa a gostar A mulher tem que ser sábia O marido gosta de futebol Faça pipoca Minha irmã Traga o Guaraná Bote para ele lá Está aqui amor Duas horinhas de jogo É Você suporta Amor Você está torcendo Por qual time aí? Por esse da camisa vermelha Ou esse da camisa preta? Aí o marido disse Pelo Botafogo Da camisa preta Ela também sou Botafogo Ou então Torça contra Para fazer A brincadeira Agora acontece Que as vezes A mulher diz Eu não gosto disso não Aí vai lá para dentro do quarto Aí fica na cozinha E o homem fica sozinho na sala No completo isolamento Né? Da mesma maneira O homem O que a mulher gosta Ele tem que fazer Ele tem que forçar Um pouco a natureza dele Para poder compartilhar Com ela Do que ela gosta Por exemplo Os homens que estão aqui A mulher gosta de cartão de crédito Fazer compra Deixa o seu cartão para ela Gostou? Faça isso Por favor É engraçado Porque o homem não entende isso Eu ia entrar nessa parte Ainda bem que o paixão Puxou o assunto O homem não entende Vocês não gostam De gastar dinheiro Com equipamento Com as paixões de vocês Né? A mulher Com as suas Vaidades femininas Né? Naturais De toda mulher Aí eu me lembrei Que um dia A gente foi Almoçar Aí num restaurante Que a gente estava Do lado tinha uma lojinha O que foi a Dineide? O que a Dineide está dizendo? Meu Deus Eu não estou conseguindo Conectar com vocês Está muito estranho O que é a Dineide? O que é a Dineide? O que é? Nós estamos conectados no céu Acho que é talvez A internet dela Que não está tão bem Talvez seja Será? Eu acho que é disso Que ela está falando Não é a Dineide? E aí no restaurante Quando a gente saiu Tinha uma lojinha Que tinha algumas peças de roupa Algumas coisas, né? E aí a pastora entrou E eu lá também E a pastora bem empolgada Olhando as coisas Enquanto o pastor pagava o almoço Aí ela de longe Da porta da lojinha Para onde ele estava pagando A conta do restaurante Ela ficava assim Fazendo assim com a roupa Que ela queria Aí ela Esperando ele vir, né? E aí quando ele entrou Ela perguntou Primeiro Ela não perguntou assim Ai amor Vou comprar Não era isso, né? Ela estava dizendo Você gosta? Você acha bonito? Ela queria a opinião dele E bom que ele deu a opinião E ela foi vendo as roupas Eu achei interessante Que ele foi dando O pai tem muito bom gosto Ele tem bom gosto Ele é enjoado Ele gosta de todo mundo Muito bem arrumadinho Quando ele chega Para dizer assim Minha filha Está bom você ajeitar Suas sobrancelhas Cabelinho Eu já sei que o negócio Está muito feio Aí eu digo lá em casa Não precisa dizer nada Para mim não amor Que pai é meu termômetro Aí Eu achei bonitinho Ele foi dando Ah essa aqui Eu gosto Essa cor é bonita Esse tecido aqui Não sei o que E ele falando E ela vendo E ela achando bom Ela não estava Ela não estava dizendo assim Ah eu mostrei só esse Para você gostar Ela achou bom Ele começar a dar opinião Fazer ela olhar As outras peças Enfim E ela dizendo Ah você gostou Então leve essa Não sei o que E aí eu achei interessante Que eu perguntei Para a moça Da loja Eu disse E aí Geralmente tem Homem assim Ela disse Ah minha filha Aqui eu acho que Eu só vi uns quatro Clientes desse jeito Ela achou bonita Ela achou interessante A moça da loja Se referindo a isso A entrada do esposo Num ambiente em que A esposa gostaria De se arrumar Não era a questão Eu quero que você vá Para você pagar A minha conta Não era isso Eu quero que você vá Para você me dar Sua opinião Queria que ele participasse Da escolha dela E as vezes O casamento Pastor No casamento Se passa desapercebido isso Não é o fato de Eu quero que você Honre isso aqui para mim Não Eu quero que você participe comigo Eu quero a sua opinião Para mim conta a sua opinião Afinal eu quero ficar bonita Para você No caso da esposa E do marido Tem coisas que o marido Meu esposo adora Tecnologia Eu não entendo nada Eu deveria entender muito Já que ele sabe muito Mas eu não sou apaixonada Por isso Mas ainda assim Quando ele para Olha o que você achou O que você achou desse programa Me dá a sua opinião Ele me chama para corrigir Ele faz nas programações dele E aí eu já sei Quando ele me chama É para me corrigir os caracteres Então eu vou para lá De uma certa forma Eu estou participando Do que ele gosta Do que ele faz E a gente quer isso Que o outro se interesse Pelo que é seu Talvez você diga Bem, mas não é isso Que eu gosto Sim, mas é o que a sua esposa gosta Não é isso que você Ama fazer Mas é o que a sua esposa Ama fazer Então assim como nós temos Os nossos sonhos O esposo também tem seus sonhos E a gente tem que estar conectado No sonho do outro Que é isso que faz realmente Essa parceria, pastor De caminhar junto É verdade Porque tem coisa que a gente faz junto Não é assim Mas tem coisas, por exemplo O pastor entende aqui Da mesa de som Das coisas dele Mas é dele A pastora participa Mas é o que ele gosta E ela está aqui Então assim É em outras coisas Procurar uma forma Da gente estar perto Da gente estar junto Porque quando a gente Está namorando Menina A gente faz tudo É ou não é? Minha esposa Isso é engraçado Quando a gente namorava Você passava a tarde todinha Só do meu lado Eu mexer no computador E você ali Só do meu lado Assim Mas era para pegar você Eu brinco com ele Mas peguei Está tudo certo Você já está aqui em casa Fica aí Mas é a verdade, pastor Se a gente compreender Que casamento É um esforço diário Para estar bem com o outro Para fazer o outro feliz Porque no namoro Na conquista A gente faz isso Só que casamento É conquista todo dia É conquista todo dia Você está com aquela pessoa Todo dia E isso faz toda a diferença Então tome isso Para você também Porque a gente tem que vigiar Policiar E não negligenciar Em coisas que parecem ser Pequenas Mas irmãos Se tornam poderosas No dia a dia De um relacionamento Principalmente Quando esse casamento Envolve filhos Então vai pesar Sobre a sua relação Marília e mulher E sobre a sua relação Sobre os seus filhos Vocês dois bem Sobre os filhos Sobre os filhos de vocês também Olha o que disse aqui A irmã Mirelle Soares Pastor Eu queria que meu marido Escutasse o senhor Com relação ao cartão de crédito Pois então Pois então Eita glória Pastora Eu tenho um conselho aqui Eu quero aqui Registrar o aniversário No domingo passado De uma Vozinha Lindas e Malavilhosa Olha Que coisinha Mais fofinha A avó Taininha Ela é mãe Da irmã Lurdinha Abreu Do irmão Francisco Sogra da irmã Lúcia Quero mandar um abraço Também para a irmã Julieta Toda essa família Que eu amo De paixão Nós amamos Não é pastor Não é só eu Não é nós A pão da vida Amar Eles são de casa já Faz tempo Não é luz Sabe quantos anos Ela fez 94 anos Completamente lúcida E ela viveu Um milagre Há pouco tempo atrás Ela caiu Quebrou o fêmur E o médico disse Que ela ia demorar Muito a volta A andar Em 38 dias Ela já estava andando Rapaz Não é Deus Não Você sabe Quantos anos Tem que essa mulher Está na presença De Deus Mais de 50 anos Na presença De Deus Eita glória A vovó Taininha Tem muito saldo Lá no céu Viu pastor Tem muito saldo Vamos atender Esse aqui é um bom crédito Tem aqui um pedido de conselho Que a irmã pede Para não ser identificada E ela colocou assim Eu ouvi a oração de hoje O pastor Orando pelos casais Falando que não é bom O casal está separado Então resolvi pedir ajuda Eu moro aqui em Portugal Meu esposo é português E ele tinha o trabalho dele aqui Mas ele deixou o currículo dele Em uma empresa Que é internacional Para trabalhar como técnico Dessas máquinas eólicas Com indicação de um amigo dele Que já trabalha nessa empresa E depois ligaram para ele Marcaram entrevista Depois de uma semana Deram a resposta Que ele tinha passado E ele até Ele teve até Que ir para outra cidade Para tirar o curso Foi duas semanas fora Já foi difícil para mim Deu tudo certo lá As coisas foram fluindo Apoiei ele Mas depois que ele entrou Para o trabalho Ele tem que ficar viajando Fica quase dois meses fora E quando vem É só uma semana Para voltar de novo Para algum outro país Se ganha melhor Se ganha melhor realmente Ficar uns meses Juntar um dinheiro E sair desse trabalho Porque eu também tenho Meu trabalho E a primeira vez Que ele viajou E voltou Eu consegui ter férias Mas não é sempre Que vou conseguir ter férias E aí ele vem só uma semana E eu estou trabalhando E também não podemos ter Tanto tempo juntos Agora só estou com ele No meio do mês Que vem Estou sentindo muita falta dele Me sentindo sozinha Se o pastor puder Me aconselhar Na minha opinião Não é de Deus esse trabalho Ele falou para eu orar Mas eu tenho orado Pastor Eu não consigo encontrar Sentido para isso Não consigo ter paz Ele vai fazer Trinta anos Esse ano Eu trinta E o meu sonho É ser mãe Já tínhamos combinado De tentar Antes de surgir esse trabalho Fui na médica Fiz exames E até E nisso Está nos prejudicando Estamos há dois anos juntos E de casamento Vai fazer nove meses Sobre a pessoa que ele é Não tenho nada Que reclamar Só que ele é muito teimoso Ele fala que Deus Tem um propósito Essa distância É que não está nada fácil O que o senhor acha Pastor? É difícil Porque A mulher Ela tem Ela tem essa vontade De ter o marido perto A mulher O homem também tem Mas é mais a mulher Por causa do instinto materno Que Deus deu a ela O instinto materno Que Deus deu a ela Faz com que ela Ela deseje Está perto Do seu homem A verdade é que A esposa Tem um homem Como um filho Ela tem um Eu vejo a pastora Jó Sanete comigo Eu sou mais velho Do que a pastora Jó Sanete De cinco anos Ela é de 55 Eu sou de 60 Mas eu percebo Pastora Que ela me trata Como se eu fosse um bebê Mas é mesmo Tem hora que eu digo Amor Eu não sou menino não Sabe? Ela me trata Como bebê Quando eu vou tomar banho Chego lá Na cama Já está a roupa lá A cueca A calça A camisa A meia Entendeu? É E eu me acostumei Com esse negócio Que na hora que eu vou Procurar uma camisa Eu não acho Tá lá Arruma de camisa A que eu quero Está no meio das camisas Mas eu não acho Eu tenho que chamar ela Para achar Amor Eu queria aquela camisa Então assim Esse sentimento materno Ele deixa de existir Quando você Se depara Com uma situação Como essa De seu marido Passar tanto tempo longe Então isso é normal Você sentir isso E você também Está certa Em dizer para seu marido Que não vale a pena Ganhar mais E ter um tempo De distância Tão grande entre vocês Porque afinal de contas Dinheiro não é tudo Mas eu vou dar um conselho A você Como se eu fosse seu pai Faça de conta Que era pastora Antes que estivesse vivendo O que você está vivendo Eu diria A você assim Filha Converse com seu marido E estabeleça com ele Um prazo Diga a ele Amor Você vai ficar Nesse emprego Um ano Para a gente fazer Um pezinho de meia Para a gente guardar Um dinheirinho Mas depois de um ano Eu não quero mais você Nisso não Quero você perto de mim Você vai conseguir Um emprego por aqui Você vai ficar Perto de mim Porque eu não consigo Viver longe de você E seu marido Com certeza Ele ia dizer Está certo amor Está certo Porque olha Vamos falar a verdade Para um casal jovem Um casal jovem Fica muito tempo longe Três meses E depois Vim ficar Uma semana E depois Mais três meses Ou até mais É muito difícil A pastora Clenilda Maia Está dizendo Passei 16 anos Aguardando Deus Trazer meu esposo Para mais perto De mim São dias tristes Angustiantes Mas Deus Em tudo Foi conosco Clenilda viveu A solidão Da mulher do caminhoneiro O marido do caminhoneiro Trabalhando em uma empresa Que o pastor Rubens Ora ele estava em Mossoró Mas ora ia para o Acre Ia para Roraima Ia para o Amazonas Então viagens longas E o pior As viagens dele Se tornavam mais longas Porque É Ele Era carregando Máquinas pesadas Então ele não podia Rodar de noite Era proibido rodar de noite Então ele não podia Nem querer chegar Mais rápido Então quando chegava Anoiteceu Seis horas Cinco horas Cinco e meia Dependendo do lugar Que ele estava Escureceu Tinha que encostar Senão o caminhão Era mutado Então isso demorava Mais ainda Edneide Medeiros Estava morrendo de rir Dizendo Edneide Santos Está muito engraçado Vou ver se consigo gravar Eu porque Eu fui É Na verdade Edneide agora Deu uma saudade Nos rivanildos aqui Deixou o bichinho Sozinho aqui em casa O bichinho ficou tão muxinho É Fazendo bichinho Verdade Ele ficou fazendo bichinho aqui É porque falava com ela Toda hora no telefone Toda hora Está a givanildo no telefone Falando com a Edneide Mas amados Eu sei dizer o seguinte Que O mais importante Da vida É você estar perto De quem você ama É muito bom É muito bom Pastor Eu queria um grande amor Né Quem é que quer um grande amor E quem é que está Está sem amor Mas só quem está sem amor Porque se você tem Alguém do seu lado E não é um grande amor Vamos orar para Deus Converter num grande amor Mas quem está sem amor Bota assim Eu pastor Estou só Estou esperando em Deus Quem é que está esperando em Deus Um grande amor Olha aqui O canal Igreja Pontinha Botou assim Pastor Eu estou passando Pela mesma situação Dessa irmã Quer dizer Está na solidão Né Glória a Deus Está aí Quem é que está precisando Um grande amor Eita como tem mulher Que quer um grande amor Olha aí O tanto de namorada Que vai ter aqui Disponível no site Pão da vida Amor Amor Pão da vida Vocês acham que deve ser Pão da vida Amor Ou amor Pão da vida Amor Pão da vida Amor Pão da vida Soa melhor Soa melhor Né Pois é Quem vai desenvolver Esse site É o irmão Marquinhos Borges Esposo da pastora Ângela Que é campeão Em software Em criação de site Né Sarah Borges Já está rindo aí Sarinha botou logo aí Você ia ser a primeira A casar Em nome de Jesus Já estou profetizando aqui Eita Deixa eu dizer a vocês Que já apareceu Um bocado de homem Querem entrar no site Já tem um bocado Sendo investigado É Tem um bocado Sendo investigado Vamos descobrir tudo Aqui não vai entrar Homem aqui Disfarçado De cordeiro Um lobo Por trás dele não, né? As irmãs querem homem bom, as irmãs querem um homem transformado pelo Espírito Santo, é não é irmã? A irmã gosta de igreja, gosta de adorar, gosta de glorificar, gosta de louvar. Eu quero um homem que gosta de louvar, que gosta de igreja, gosta de culto, gosta da palavra, ama Jesus Cristo como eu, um homem que vai para a igreja, um homem que me chama, vamos para o culto hoje. É. A Adriana Carina, a missionária Adriana Carina, está lá no call center, ela passou por isso, irmãos. Ela vinha para a igreja, o marido do Alex, o irmão Alex, o presbítero Alex, largava ela e ia embora. E ela ficava lá adorando. Aí ela ficou firme na presença de Deus. E ele ia embora. E ele voltava depois, da hora que o culto terminava, outra hora ele começou a vir, começou a ficar lá fora, lá fora da igreja, lá de longe. Escutando eu digo, ói, Deus está trabalhando. E ele foi chegando, foi chegando e pastor Chico, naquele tempo, irmão Jorge Martins, se aproximou muito dele. Quero até mandar um grande abraço para o irmão Jorge Martins, dizer que estou com saudade dele, quero muito bem a ele. Está trabalhando de motorista. Aí sua esposa, sua filhinha, Laurinha, seus filhos, começou a se aproximar dele. Vocês sabem como é que é? Por isso que é importante a mulher dizer, meu marido não é crente, pastor. Que é para o pastor se aproximar dele. Fazer uma amizade. Daí a pouco o homem já estava na porta da igreja. Pastor, ele veio vindo devagarinho. Ele ficava naquele muro da pista. Aí começou a vir para o meio. Começou a sentar nas cadeirinhas. E eu lá... Sim, estou entendendo. Eu lá do púlpito só prestando atenção, falando, está amansando. Daí a pouco sentando na porta. Daí a pouco escorou na porta. Daí a pouco estava sentado na cadeira dentro da igreja. Daí a pouco estava no púlpito confessando Jesus. E hoje é o breito da casa do Senhor. Glória a Deus. E chama ela para ir para o culto. E você sabe que mulher demora a se arrumar. E ele fica com a Bíblia debaixo do braço, de um pé e de outro. Um bora, um bora, um bora. Não quero chegar depois do louvor, não. Quero chegar no começo. Eu gosto de chegar no culto no começo. E ela viu com alegria no coração Deus fazer essa obra na vida dele, né? Então, você mulher que tem o seu marido um pouco distante, não perca as esperanças, não. Seja a crente. Você que tem que ser a crente dentro de casa para o seu marido ver Jesus Cristo em você e ter vontade de ser crente. Porque tem homem que a mulher é crente, mas menina, a mulher é valente, igual um sírio dentro de uma lata, briga, feita um bicho, reclama de tudo. Aí o cara diz, eu quero lá ser crente, homem, Deus me livre, essa mulher é crente. Então, como é que essa mulher é? Quero nada, homem. Vai que eu fico desse jeito. É. É mesmo? Pastor Angela, uma mulher crente, quando ela tem um exemplo a contar, é muito importante, quando uma mulher tem um exemplo a contar, é muito importante. Quem se lembra aqui do testemunho de ontem? Diga assim, pastor, eu lembro. Lembra do testemunho da irmã Viviane? A irmã que Deus tirou o cisto dela de 48 centímetros? Quem se lembra, diga assim, estou me lembrando. Ah, deixa eu mostrar. Amanhã tem um podcast do pastor Chico Chagas com o pastor Gabriel. Eu vou inaugurar esse novo podcast. Amanhã nós vamos mostrar para vocês aqui, a chamada ficou linda. Você viu, pastor? Não, não, não. Espera aí que eu vou baixar aqui para vocês verem. Ficou lindo o podcast. A pastor Angela vai ter o podcast dela também. Tem um monte de podcast na programação da rádio. Não, Jesus. Eu digo assim, nesse novo cenário. É. Vai ser maravilhoso, irmãos. Eu estou louvando a Deus. Estou vivendo um sonho. Para a glória de Deus, né? Deixa eu baixar aqui para me mostrar a vocês. A chamada que o pastor Gabriel gravou para o podcast que acontece amanhã, às três da tarde, no canal Pastor Chico Chagas, no canal da RTV Pão da Vida. Nós vamos estar mostrando. Amanhã eu vou falar tudo com relação à nossa igreja, com relação ao que Deus fez, faz, está fazendo e por que Ele fez. Amanhã eu vou dizer por que que Ele fez, por que que Deus está fazendo isso com a Pão da Vida, abençoando tanto. Escuta aí a chamada que o pastor Gabriel gravou. Escute. Deixa eu tirar daqui. Queridos, nessa quarta-feira, às 15 horas, você tem um encontro marcado. Então, meu amado e querido irmão, você não pode perder essa oportunidade. O pastor Chico vai estar compartilhando muitas experiências da fé com a gente. Como Deus colocou o Ministério Pão da Vida no coração dEle, o período que Ele se converteu, como Ele conheceu a Jesus, vai ser um podcast enriquecedor. Então, convido você a estar conosco. Deus te abençoe. Eita, Glória! A Adriana é fera, hein, pastora? Ficou muito bom. O talento de Jesus aí, ó. Ficou muito bom a montagem aí de Adriana, né? Ficou maravilhoso. Glória a Deus por isso. Nós queremos... Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar aqui o testemunho da irmã de ontem, que esse testemunho impactou as pessoas. O que teve de gente glorificando a Deus por esse testemunho, irmãos? Ela tinha um cisto, um caroço, com 48 centímetros. Ela diz no testemunho que a criança dela tinha 43 centímetros. Quando ela estava grávida, a criança tinha 43 centímetros. E agora, ela estava ali naquele momento com aquele caroço dentro dela, inflamado, pastora. Doendo. Ela sofrendo muito. Ela veio para o culto. Só Deus sabe como é que ela veio. E quando ela chegou no culto, ela disse ao marido, vamos para o culto. E ele disse, mas você está sentindo tanta dor. Ela disse, mas vamos. Eu quero ir. Eu quero ir para o culto. Vamos. E ela veio, ela estava afastada da igreja fazia muito tempo, porque na pandemia ela perdeu o pai dela e eles ficaram muito tristes. Mas ela veio adorar a Deus e na hora que eu estava orando lá, ela foi curada. Na hora, pastora. Deus tirou aquilo. Irmão, você sabe o que é um caroço desse? Um caroço desse é desse tamanho. Isso aqui, 48 centímetros. A metade de um metro. Imagina um metro. A metade. Ela achava que estava grávida. De novo. E foi fazer a ressonância. Você vê o marido dela mostrando a ressonância. Quando ela foi fazer a ressonância, o médico disse, não, isso aqui não é criança, não, isso aqui é um cisto gigante. Tem que fazer uma cirurgia aqui muito delicada para tirar. E ela tem duas criancinhas, uma já andando assim, uma de braço. Vocês vão ver aí as crianças. E ela ficou muito triste, pensando, meu Deus, eu vou ficar longe das minhas filhas quanto tempo depois de uma cirurgia dessa? E a pessoa não deixa. Ela pensa na morte também, né? Depois de um negócio desse, fica pensando na morte. E ela ficou triste, abatida, dizendo, Deus, como é que vai ser isso? Mas quando ela chegou na igreja, a pão da vida, Deus colocou a mão poderosa dele, curou ela. Vamos ouvir de novo esse testemunho. Agora, de uma maneira mais clara para a gente. Quando terminou o culto, ela veio contar o testemunho. Eu disse mais um, porque você não contou no púlpito. Mas ela vai contar o testemunho no púlpito. No domingo, eles vão se apresentar, o irmão Mateus e ela, e vão contar esse testemunho para a glória do nome santo de Jesus. Escute aí. Deus tirou o cisto. Deus tirou o cisto. Sim. O cisto era o tamanho do bebê. 48 centímetros. Olha, ela está com os documentos, está vendo a ressonância para mostrar que ela tinha um cisto. Na quarta-feira, ela estava aqui no culto e abertura da festa. Exatamente. E foi curada. E aqui é o exame mostrando que não tem mais. Meu Deus. A ressonância magnética aqui, comprovando que ela não tem mais nada. Foi curada. Por Deus. Olha aí, meu amado. Olha que coisa linda, tremenda de Jesus. Olha aí. Está vendo aí? Deus é muito fiel. Foi curada lá no seu cantinho assistindo o culto? Sim. Assistindo o culto, pela fé. Porque eu não tinha condições. Vivi até aqui, pedi uma oração, que eu sentia muita dor. Sentindo dor. Veio para o culto sentindo dor. Muita dor. Meu Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. A gente não tem transporte nem pagando. A gente não tem transporte nem pagando, mas veio pela fé. E a convicção que Deus ia curar está aí. Que ela foi curada. Que maravilha. Como é seu nome? Irmão Viviane. Viviane e o seu? Mateus. Irmão Mateus. Não foi deixou o profeta usar um transporte na sua vida? Glória. Eu creio. O profeta usar a paz santa e Deus amado. Glória. Não há nada impossível para ti. Teu filho veio aqui, mas sua esposa que foi curada. Veio pagando transporte para vir para cá, Deus. E eu quero como profeta do teu reino, apacetador do teu rebanho, pedir, meu Deus, que o Senhor dê o transporte a ele. Deus, ele pode até dizer, eu não tenho condições, mas o Senhor o presenteia e dá condições de possuir, de manter. Então, Pai, abre a porta. O Senhor presenteou ele com a cura da sua esposa, de um cisto tão grande. E eu quero pedir que o Senhor dê a ele um transporte, Pai. Pai, e para ele saber que foi o Senhor que deu, que seja o transporte dos sonhos dele. Porque ele passa na rua, olha para aquele carro e diz, eu vou ter um desse. Tem que ser um carro, Pai, para ele levar a esposa e os filhinhos. Por isso, eu quero pedir, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor realize rápido este milagre na vida do teu filho. Para a glória de Deus. Viviane, que te estimule forte, Viviane. Glória a Deus. Queremos dizer que queremos ser membros da Pão da Vida também. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, já? Mas vamos apresentar você no pouco depois. Viu? Para os irmãos conhecerem vocês. Está certo? Mas eu quero dizer da minha felicidade. Vocês têm dois bebezinhos, é? É, exatamente. O meu nome delas? Sofia e Luiz. Sofia e Luiz. Que maravilha. Nossa razão. Tem que ser um carro mesmo, Pai. Um carro bom para trazer a família para a igreja. A moto não dá mais não. Dá não. Não dá mais não. Só mesmo para... Aí Deus vai dar. Só para ir para o trabalho. Aí quando eu lhe der, você vai contar a bênção aqui. Vou, com certeza. Vou, pode ter certeza. E eu creio, já estou posto de vitória. Como o Pachão falou, quando eu passo nas concessionárias, eu já estou posto de vitória. A gente já se vê fazendo os trabalhos do Senhor aqui, indo para a casa do Pai, a gente acompanha o canal. Amém. Quando o pastor está lá na casa do Pai, lá conversando com os irmãos, a gente já se sente ali, já. Que bênção. Muito bonito. Igreja Ponta Vida, a Igreja do Amor. Parabéns, pastor. Parabéns pela cura. Eu estava sem forças desde a pandemia, porque meu pai faleceu do Covid. E ali a gente ficou sem força depois que meu pai faleceu de ir à congregação. E depois a gente passou por alguns processos difíceis. Depois já perca do meu pai. A família se afastou, todo mundo. E nós ficamos no nosso lugar, mas não tinha força de ir para a congregação, congregar, ir pessoalmente. E através dos cultos online da Igreja Ponta Vida, nós assistimos o culto em casa. E ali Deus tem trabalhado na nossa vida, através dos cultos. E a gente tem tido força de vir até a Deus pessoalmente, buscar o Senhor no templo. Tudo restaurado, edificado, na fé, através do canal do YouTube. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Estão muito feliz. Empregaram conosco, se integrar à Igreja para se vir a Deus. Ele já era obreiro na obra do Senhor. Sim, ele já era obreiro. Já, já, sim. Que bênção. Amém. Estou muito feliz, né? Estou muito feliz, né? Conheci o Senhor pessoalmente. Amém. 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 Muito feliz por esse momento tão especial. Parabéns, né? Pela cura da sua esposa. Que Deus tremendo, hein? Você vê que um cisto desse aí, Viviane, é uma cirurgia delicada. Eu pedia muito a Deus para mim não passar por cirurgia, pastor. Mas eu não tinha medo. Meu medo era ficar longe das minhas filhas, porque nossos filhos é o bem mais precioso que a gente tem na Terra. Nossos filhos, pastor. Eu tinha tanto medo de ficar longe delas. Meu medo era esse. É. E você vê que o cisto era o tamanho da sua bebê, né? Minha bebê nasceu com 43 centímetros. O cisto tinha 48. Meu Deus. O bebê dela nasceu com 43 centímetros. O cisto tinha 48 centímetros. 48 centímetros. Aqui no documento, aqui, ó. O cisto dela mostrando. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É. É tremendo ou não é? Demais. É forte. Esse testemunho é um dos testemunhos mais fortes que eu escutei nos últimos anos. E eu glorifico a Deus, irmãos. Glorifico a Deus. Porque nesse ministério nosso eu vi Deus cancelar a morte. Eu vi Deus prolongar a vida. Eu vi Deus transformar pessoas começando por mim. Então, assim, não há nada que eu coloque em uma pequenininha dúvida, uma duvidazinha em relação ao poder de Deus para resolver. Eu fico triste quando eu vejo pessoas não acreditar nos milagres de Jesus porque nós vivemos isso no dia a dia. nós vivemos isso no dia a dia. Hoje mesmo está se concretizando hoje para a glória do nome de Jesus um milagre. Um milagre de Deus. Você sabe quando Deus traz? Quando você pede algo a Deus pastora, minha sua mão aqui sua mão é essa. Quando você diz assim Deus, me dê e ele faz assim tome e te entrega. Lá na casa do pai nós compramos dois terrenos de 12 para o 30 e vizinho tinha dois terrenos de 12 para o 30 e eu não sabia quem era o dono e perguntava e ninguém dizia. E eu queria comprar esses dois terrenos para fazer quatro terrenos ficar 48 para o 30 para construir o abrigo de idosos para moradores de rua. Porque os idosos da rua eles morrem a míngua, irmãos. A míngua longe da família nos bancos de praça sentindo dores de madrugada. A maioria doentinha não toma um remédio não tem um tratamento não tem nada morre a míngua e eu tenho muita vontade no meu coração de construir um abrigo para eles. Um lar não é nem um abrigo é um lar um lar de idosos. e eu já tinha adquirido Jesus já tinha nos dado esses dois terrenos e eu olhava aqueles dois terrenos do lado e dizia oh Deus se a gente conseguisse esses dois aqui dava para a gente fazer um abrigo grande dava para a gente criar um momento um jardim aqui uma pracinha um lugar para eles cultivar uma cebola um coentro uma tomate para eles terem uma ocupação né que eu imagino um abrigo assim com um alpendre bem grande para ele botar as cadeirinhas de balanço ficar ali e eu também veinho lá no meio né a pastora Jossaneta é louca por idosos sabe ela ama os idosos ela e ela sonha com essa obra também fica do lado da casa do pai ali e quando foi semana passada o dono dos terrenos me procurou um homem é crente é obreiro é copastor de uma congregação me procurou oferecer os terrenos e nós fechamos o negócio e vamos passar os documentos hoje à tarde no cartório olha o que é que Deus faz irmãos você sabe o que é que a palavra de Deus diz no salmo 37 no versículo 4 a palavra de Deus diz deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o seu coração eu descansei em Deus falei Deus não sei quem é o dono sabe mas o Senhor sabe mas eu botei a mão e disse Deus eu quero esses terrenos aqui pra mim fazer um um lado de idosos aqui o lado de idosos pão da vida pra gente pegar os moradores de rua quando tiver velhinho você viu um você viu um que sempre está falando comigo pronto esse é um deles ele anda com uma bengalinha você já viu ele pega duas quentinhas ele pega o almoço e a janta pronto aquele ali é um deles ele disse pra mim pastor eu queria tanto ficar pertinho do Senhor pronto ele é um deles alguns a gente já vai levar pra casa do pai enquanto constrói o lar e hoje a tarde para a glória do nome de Jesus nós vamos estar passando a escritura para o nome da igreja é da igreja agora são quatro terrenos ainda tem um do lado de cá que eu estou querendo comprar já pedi a Deus pra quê? pra ficar tamanho da casa do pai ponta a ponta que eu quero um lado de idosos com um jardim pra eles andarem as pessoas de idade gostam de flores sabe? criar uns cachorrinhos uns gatinhos pra ter aquele ambiente de família aquela coisa bem familiar bem casa né? e a gente não precisa nem fazer cozinha lá porque é uma rua só o portão do abrigo vai ficar de frente com o portão da casa do pai né? na hora é só trazer a comidinha da cozinha da casa do pai e dar de comer a eles lá no abrigo vai ter o quê? vai ter a bolachinha vai ter o leite né? vai ter os remedinhos vai ter a enfermeira pra cuidar deles mas a comida o almoço a janta que é comida de panela na casa do pai tem se um velhinho desse tiver fome por exemplo num jantar e quando for oito, nove horas da noite ele disser assim eu estou com tanta fome queria comer um arrozinho com um ovo um bife a casa do pai está do lado ali é só a pessoa pedir vem na hora nós já temos essa vantagem de ser do lado da casa do pai entendeu? então nós vamos construir isso e vai ficar muito mais barato que a casa do pai mas muito mais barato porque a casa do pai é enorme né? e o abrigo não vai ser o lá não vai ser menorzinho deixa eu mostrar pra vocês o terreno aqui quem quer ver bota assim eu quero ver pastor mostra esse terreno pastor que o senhor que Jesus deu pra nós é pra nós que você é pão da vida né? é pra nós que Jesus deu deixa eu mostrar pra vocês o terreno que nós compramos nós já tínhamos dois Deus já tinha dado dois e agora Deus deu esses terrenos cadê Jesus? deixa eu pegar aqui um vídeo pra mostrar pra vocês eu vou mostrar porque eu sei que vocês são curiosos eu também eu não fico atrás olha aqui é a casa do pai tá vendo? aí é de frente a casa do pai aí o terreno fica do lado de lá do lado de lá tá vendo? quando o drone subir o drone subir vocês vão ver esse terreno pronto tá aí ele vai mostrar tá do lado esquerdo aí aí a quadra do esporte aí isso aí já tá tudo pronto esse palco aí já tá pronto tá tudo pronto depois vamos fazer um vídeo mostrando espera aí que ele vai mostrar o terreno vou mostrar pra vocês espera aí olha como tá bonita a casa do pai tá linda não tá? tá aí do lado da frente da casa do pai certo? o terreno fica nos fundos nos fundos da casa do pai quando ele passar lá eu vou mostrar a vocês espera aí aí o drone feito de cima aí tá vendo? ele mostra a casa do pai de cima a casa do pai é 80 por 70 o tamanho dos metros deixa eu ver quando o Adriano fez uma pegada aí essa rua que tá aí de barro do lado de trás é aí o terreno é do lado aí deixa eu mostrar a vocês espera aí eu acho que ele vai mostrar aqui eu quero mostrar a vocês até um drone Deus deu pra nós pra nós filmar quem fazia antes era Marquinhos dava o trabalho pra Marquinhos aí agora o irmão Adriano faz com o drone da igreja mesmo pra glória de Deus isso aí tá tudo pronto não tá mais nada assim tá tudo calçadinho tudo bonitinho deixa eu ver aqui pronto tá vendo aí tá vendo os galpões é do lado de lá dos galpões eu acho que ele vai voar até lá agora dos terrenos pronto tá vendo esse alto aí a caixa d'água fica aí do lado eu vou parar aí mais pra mostrar a vocês os terrenos cadê? vamos Adriano ô meu Deus é do lado de lá tá vendo? não tem os galpões? é do lado de lá tem esse muro a igreja a pão da vida a casa do pai pronto é no muro de lá do lado de lá é esses terrenos entendeu? aí essa aqui essa rua de barra aí quando você vira à esquerda lá já começam os terrenos já começam lá só porque eu tô querendo mostrar não aparece mas já dá pra vocês ver né? que eu queria mostrar pra vocês aqui porque eu fiquei muito feliz com a aquisição desses terrenos irmão muito, muito feliz muito alegre muito grato a Deus sabe? muito grato a Deus muito satisfeito muito louvado seja o nome de Jesus porque eu acho que esse outro voo aqui esse outro voo vai mostrar esse outro voo aqui pronto pam parou tá aí ó onde tá esses 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 entulhos aí tá vendo? tem aquela cerquinha lá na frente pronto é esses terrenos aí esses terrenos aí era dois nossos já era doze por vinte por trinta cada um quer dizer vinte e quatro por trinta a gente comprou mas vinte e quatro por trinta fez quarenta e oito metros por trinta que dá pra construir um abrigo benção de Deus diga glória a Deus igreja glória a Deus glória a Deus vamos orar glória a Deus glória a Jesus né? como Deus é bom né irmãos? Deus realiza o desejo do nosso coração eu louvo a Deus pela vida dos dizimistas dos ofertantes a Elisir ainda disse deu pra entender meu pastor pronto tá aí eu gosto de mostrar você sabe que eu gosto de mostrar tudo né? porque essa obra não é minha ela é de Jesus e o que é de Jesus é nosso né? o que é de Jesus é nosso foi Deus que nos deu para a glória do santo nome dele eu louvo a Deus irmãos porque é muito difícil você encontrar um pastor que tenha filhos que amem a obra como meus filhos amam como a pastora Anja ama como o pastor Gabriel ama como o pastor Elison e pastora que a linha ama como o Isla ama como o Marquinhos ama sabe como a minha esposa ama e é dedicada meu irmão é muito difícil é difícil irmãos eu sei que é difícil aparecida a missionária aparecida voz minha irmã ela diz Chico agradeça a Deus meu irmão porque Deus não te deu uma esposa Deus te deu uma obreira Deus botou uma obreira nas tuas mãos o amor da pastora Jossa Neto pela obra de Deus é algo extraordinário ela ama tudo que há na obra do Senhor e se preocupa com tudo e nós sabemos que tem muitos pastores chorando porque as esposas não querem as esposas não querem as esposas dizem olha aqui em casa não falar para a igreja a minha mulher traz para dentro de casa chama aqui para dentro agora mesmo na nossa casa nós tivemos a alegria de hospedar o irmão Givanildo meu grande amigo meu grande irmão quero muito bem a ele como que era as nossas ovelhinhas a irmã Adineide ficou conosco o irmão Atílio a irmã Mari o irmão Givanildo e a Adineide dos Estados Unidos e a irmã a irmã Mari com o irmão Atílio de Concórdia ficaram vários dias conosco nós ficamos vários dias na casa do pai a pastora vamos dormir lá vamos dormir lá vamos dormir lá menino passou o tempo todinho me canigando me canigando é é isso mesmo existe essa palavra onde é que eu tirei isso canigando deixa eu ver o que quer dizer canigando canigando para nós dormir lá com os irmãos quer dormir lá canigando can meu Deus can 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 Canigado, o que é canigado? Significa do nordestinês irritante, agitado, perturbado. Que perturba. Que perturba, tá certo mesmo. Ó, o nordestinês, é bem o parceiro da voz, né? O nordestinês, é bem ela. Então, irmãos, eu glorifico a Deus por vocês que estão aqui, né? Sim, deixou mostrar pra... Ah, eu tenho que mostrar, tem que mostrar. Cheguei na casa do pai domingo. Ah, pastor, eu preciso contar isso. Cheguei na casa do pai domingo preocupado. Calado. Cheguei calado. Por quê, pastor? Muitas contas pra pagar ainda, da festa. Nós fizemos um esforço muito grande pra terminar a casa do pai, terminar o centro administrativo, e eu cheguei lá, calado. Eu vou me emocionar, porque eu não... Uma vez eu cheguei na casa do pai muito triste. E tinha uma caixa d'água grande, que nós temos duas caixas de 20 mil litros lá. E uma tava no meio da casa do pai, e eu tinha 12 homens trabalhando lá. E era quinta-feira, e eu tava sem dinheiro pra pagar aqueles homens, todos pais de família, e eu dizendo, rapazes, como é que eu vou fazer com esses homens aqui, sábado, esses homens tudo esperando pra receber, fazer a feira, meu Deus, como é que vai ser isso? E eu fui assim pra ali atrás da caixa, pra ele não ver. E tava neblinando, pastor, aquela neblina grossa. E eu olhei pro céu. E deu um brado assim, falei, Deus, Deus, se essa obra não é tua, é do meu coração, fala pra mim, Deus, pra me parar isso aqui. Porque eu não vou suportar essa angústia. E quando eu tô orando, e as lágrimas caindo assim, se misturando com a água da chuva, lá vem aquele toquinho pretinho se aproximando. Faz de conta que essa ovelhinha é ela, ela vem se aproximando. Eu tô orando aqui assim, quando eu vi aquela coisinha se aproximando, eu olhei, Pai do Senhor, minha irmã, eu com os olhos cheios de lágrimas, a voz embargada, ela disse, a paz, pastor. A roupinha daqui pra baixo, toda molhada, pastor. Da cintura pra baixo. Ela tinha passado em três lagoas pra chegar lá. Você lembra das lagoas? Lembro. Ela tinha passado em três lagoas, tinha passado a pé, três lagoas com água na cintura, chegou lá com um envelopezinho. Irmãos, foi um momento de tanta emoção, que ela chegou com aquele envelopezinho, molhadinho, eu vim trazer meu dízimo, pastor. A partir de hoje, eu e meu esposo, a gente vai dizimar nessa obra. Eu falei, meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu comecei a chorar e falei, obrigado pela resposta. Era só o que eu precisava. Era só o que eu precisava. Aleluia. O Senhor me disse que o Senhor levanta, Pai. Porque quem levanta é o Senhor. E saí dali fortalecido e no sábado, Deus já tinha mandado dinheiro que dava para pagar quatro semanas. E quando foi domingo passado, eu estava na casa do pai, em mais um momento de preocupação, com tanta coisa para pagar. e Deus usou Rana. Rana, filha da missionária Clanilda Maia. Eu vou até publicar esse vídeo depois. Deus usou Rana. Raninha chegou com o cofrezinho dela. Oh, meu Deus. E disse, pastor, eu orei a Deus. E Deus mandou eu dar esse dinheiro para o Senhor. Oh, na tristeza. E eu vim entregar para o Senhor. Daí eu desabei. E Deus não responde, não é com muito, né, paixão? É o sinal de Deus. É. E quem compreende o sinal de Deus, o que parece pouco, é a resposta que você procurava. E aconteceu algo aqui tão maravilhoso que a gente precisa mostrar para os irmãos, para a glória do nome de Jesus, o amor da missionária Rana. Mostra aí, Raninha. Filha da missionária Clanilda. Espera aí. Deixa eu botar de ouvir. Do pastor Rubens. Missionária não, agora pastora Clanilda. É. Aí a Raninha chegou para mim aqui com o cofrinho dela, me deu o cofrinho aqui. Falou, pastor, está aqui. Eu fiz, eu orei a Deus, ela disse, eu orei a Deus para dar o dinheirinho do meu cofrinho para o Senhor terminar a casa do Pai. Mostrando que ela tem o desejo de ver a casa do Pai terminada. E aqui está o dinheirinho dela, ela recebeu do irmão Givanil dos Estados Unidos 50 reais. E hoje ela está trazendo aqui bem mais de 50 reais o cofrinho dela. Né? E despejou aqui, eu chorei aqui, me emocionei e queria que você contasse para os irmãos. pega daqui, assim, quanto para os irmãos, você orou a Deus, como é que foi? Eu olhei a Deus e disse para Deus que eu ia dar para o pastor todo o dinheiro que eu tinha no meu cofre para determinar a casa do Pai. Aí foi, Deus ouviu a minha oração e me abençoou e o irmão me deu 50 reais. Deus aqui, eu estou trazendo mais do que 50 reais para dar para o pastor. e você está para onde quando o irmão me deu 50 reais? Na casa do Pai. Foi aqui na casa do Pai? Oi. Que lugar de bênção, viu? É, Raninha, mas assim, o desejo do seu coração de ver a casa do Pai terminada, é porque você tem vontade de ver terminada, porque é para ver o morador de rua aqui, é? É? Eu quero ver eles felizes na casa do Pai, vivendo uma vida que eles nunca viveram antes. Amém. E você, a Rana, ela tem um chamado para a missão, ela mesmo disse que é missionária, né? Eu sou a missionária Rana Sofia, né? E assim, ela é um pouquinho acelerada, que a mãe também não fica para trás, né? A tia Zedinha é igual a pastora Jossa, né? Ela está ligada nos 380, 24 horas, né? Pastor, eu sim. Foi bem se a gente viver esses dias da festa aqui, eu também tenho que cheirar para contar. Pega o microfone aí, Dio, bota assim pertinho da boca. Também tem um testemunho. Assim, aí tá bom. Para contar, das minhas vendas tinha chegado uma mercadoria, eu tinha investido em uma quantidade alta de mercadoria e eu estava dizendo a Rubens, ou eu fecho, deixe de atender o pessoal ou eu vou trabalhar na casa do pai. E ele disse assim, confira a mercadoria, coloque dentro do carro e leve para a casa do pai, porque na casa do pai você vai vender as irmãs que vão vindo. E eu disse assim, é, eu sei que se elas quiserem eu posso vender, mas eu acredito que como a maioria vem de avião, todas elas já vão trazer as suas roupas tudo pronta. E foi um mover que lindo que Deus fez. Então assim, eu não atendi ninguém lá fora, vim para dentro da casa do pai, trabalhei todos os dias aqui na casa do pai e para a glória de Deus. Eu vendi uma quantia que talvez se eu estivesse lá fora eu não estivesse vendido. Então eu trabalhei na casa do pai. Para não tomar muito tempo, porque depois eu vou postar esse vídeo todo, aí você pensa que é só isso aqui? Não. A irmã Adriana que trabalha na Queiroz disse a mim que a filha dela pega o dinheirinho que ela recebe que a avó dá e os tios dá e leva para a igreja com 12 anos de idade. É isso mesmo. Está aqui ela falando, quer ver? Deixa eu ver onde está a Adriana aqui. Esse vídeo é lindo, esse vídeo todo é lindo. Tem a irmã Adriana falando. Depois eu vou postar todo porque agora já são 12h36, já começou o pocinho de Jacó e nós vamos para o pocinho. Vou postar todo para vocês verem, viu? Vou postar no canal. Mas o que eu quero dizer com isso para a igreja do Senhor Jesus é que Deus levanta as pessoas para te ajudar. Está bom? Pegue o seu azeite e vamos orar. Vamos fazer a oração de cura. Amém. Diante disso receba porque tem sinal de Deus. Sabe aquele sinal de Deus assim que chega é só o toque que você precisava quando você diz Deus eu só quero saber se o Senhor está nesse negócio. Vai ter sinal de Deus hoje para filhos e filhas que estão aguardando para não desistirem de um projeto para continuarem caminhando para terem a certeza que não é porque está vendo a dificuldade que não é de Deus vai ter resposta do céu. O céu se movimenta irmãos em nosso favor e Deus pode mandar quem Ele quiser mas Deus usa uma criança assim ah eu estou precisando de muito aí Deus manda só o cofre para dizer para você o seguinte disso aqui eu faço muito porque Ele é poderoso. Aleluia. Deus coloca o pouquinho que é para você dizer não Senhor eu creio na sua multiplicação eu creio nas suas providências diárias eu creio como é que o Senhor pode fazer aquele sinal que não é exatamente o montante que você está precisando mas é o sinal de Deus dizendo eu estou no negócio confia porque é nessas horas que Deus testa a nossa fé você quer só um sinal então receba só o sinal e caminhe continuando na fé no poder na graça na bondade na fidelidade daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Leia aqui o testemunho da irmã Mari Brandão ela colocou fez um voto com a casa do pai na pandemia onde eu precisava vender uma casa e Deus me honrou eu vendi a casa por um valor que não estava nem nos meus planos eu louvo e agradeço a Deus por vocês existirem deixa eu falar para você que está aqui agora na autoridade do nome de Jesus Cristo e debaixo do sangue poderoso do Cordeiro de Deus você tem causa na justiça tem coisas para vender tem desejo de comprar faça um voto com a casa do pai irmãos o mistério de Deus com a casa do pai é algo tão grande que ninguém sabe porque ali tem muito amor ali tem muito amor ali faça um voto diga Deus me dê isso aqui que eu vou dizimar vou dar além do diz uma oferta de amor para o pastor Chico tocar aquela obra para o pastor Chico construir também o lar dos idosos de rua aquele lugar está virando um lugar tão maravilhoso santificado aquela região toda que as pessoas pisam lá e são curadas é algo tremendo faça para você ver faça o voto Senhor me ajude aí você tem para vender uma casa por 150 mil peça logo 200 o que vai vender a Deus lembra da irmã que ia vender o terreno por 50 eu disse peça 100 mas pastor tem 15 anos que eu estou caindo vender esse terreno por 50 peça 100 na semana seguinte ela vendeu por 100 vamos lá vamos orar fé para receber a benção pode fazer um voto com tudo aí meu marido saiu de casa faça um voto para ele voltar Jesus pega ele pela azura e trae ele de volta poder ele tem ele ama a casa do pai pega o seu azeite vamos consagrá-lo a Deus Pai Santo Deus Amado Deus Querido Deus Maravilhoso Deus Poderoso aqui está em nossas mãos nas minhas mãos e nas mãos dos teus filhos e filhas o azeite santo óleo da unção símbolo do teu sangue do teu santo espírito Deus nós consagramos a ti e pedimos que o Senhor Jesus estenda a sua mão santa sobre todo este azeite e derrame a sua unção para curar e para repreender todo o mal Deus eu te peço no nome de Jesus que todas as vezes que este azeite for usado seja para teu nome ser glorificado Deus eu te peço Pai em nome de Jesus coloca poder agora neste azeite Deus coloca poder para ungir a casa o carro a moto os bens o terreno os sonhos dos teus filhos e filhas Pai Pai abençoa nossos dizimistas nossos ofertantes multipliquem suas vidas Deus da saúde paz e prosperidade atende as orações dos que tem votos e propósitos com a casa do Pai abre as portas para abençoar a todos que desejam abençoar a tua obra eu te peço Jesus mais milagres mais maravilhas porque muito o Senhor já está fazendo e abençoa agora meu Pai esta oração de cura honrando Deus cada voto e cada propósito tornando Deus realidade o sonho da tua igreja da tua igreja a pão da vida dos que são pão da vida de perto e a distância dos que servem ao seu nesta igreja com seu amor com seus nismos e suas ofertas as nossas mãos estão ungidas no azeite santo do teu sangue cheias do teu santo espírito e nós oramos dizendo em nome de Jesus no poder do sangue precioso de Jesus Cristo receba agora a sua cura receba a libertação das obras malignas do feitiço da macumba da magia negra das orações contrárias da inveja do mal-olhado receba a libertação da depressão da ansiedade do mal do pânico receba a libertação da perseguição dos homens e dos demônios receba receba a cura da tua enfermidade Deus está agora derramando sobre a sua vida ricas bênçãos na tua vida também financeira abrindo portas para te abençoar melhorando as vendas da sua empresa da sua indústria melhorando suas vendas você que é vendedor ambulante você que é vendedor de rua melhorando a movimentação no seu salão de beleza na sua lojinha Deus está agora estendendo a mão e te abençoando com a multiplicação do céu receba a cura receba a bênção para a sua família para seu esposo para seus filhos receba a cura da alma receba a cura do físico receba a bênção sem medidas vindas do céu para a sua vida em nome de Jesus amém amém igreja santa igreja maravilhosa igreja cheia do poder de Deus nós vamos agradecendo a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que tem ajudado a obra de Deus aqui quero abraçar Maria Luísa Teixeira Santos quero agradecer ao canal Acheina Magalu Valdetina Martins Deus te abençoe Patrícia Nunes Deus abençoe irmã Karine Leite Deus abençoe vocês que ajudam a obra de Deus Deus multiplique Deus encha vocês de bênçãos queridos que a graça de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre amém pense sempre coloque no seu coração eu posso todas as coisas naquele que me fortalece parabéns felicidades bênçãos do céu celebrando o aniversário aqui da irmã Kelly Gomes e também da Rogelma Deus nos abençoe com cedo e desejo dos seus corações alinhados com a vontade do Senhor amém amém uma Solange Souza Roberto Alciete Ana Maria vamos declarar povo de Deus que Jesus é lindo você quer ajudar essa obra você quer ser abençoado então debaixo dos vídeos tem as contas para você abençoar a igreja a fã da vida a igreja do amor beijou um abraço cheio do Espírito Santo beijo no coração em todas as nossas ovelhinhas amadas queridas no Brasil e no mundo fiquem na paz Deus abençoe moderadoras queridas Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus obrigado a igreja do Espírito Santo amém 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 Obrigado.